Boa noite, nós estamos começando agora mais um Roda Viva, o programa de entrevistas e debates da Rádio TV Cultura de São Paulo, Canal 2. Esta noite, nosso entrevistado é o ator Ari Clenis Venâncio Martins. Pouca gente conhece, na verdade, mas está aí ele, é o Lima Duarte, aí todo mundo sabe quem é, não é? E para participar, então, esta noite do Roda Viva com Lima Duarte, está aqui conosco Chico de Assis, dramaturgo, Walter Durst, roteirista, Jefferson Del Rios, crítico de teatro, Gabriel Prioli, jornalista da TV Gazeta, Walter Forster, ator, Dionísio de Azevedo, ator, José Amâncio Pedreira, diretor, Luiz Fernando Ramos, da revista Palco e Plateia, Pedro Augusto Costa, jornalista do Caderno 2, do Estado de São Paulo, e Mário César Carvalho, jornalista da Folha de São Paulo. Mas, Lima, para a gente começar, então, a nossa conversa, deixa eu só fazer um lembrete para quem está em casa, normalmente as pessoas telefonam, mas hoje nós gravamos este programa com uma certa antecedência, então você que está em casa não pode participar pelo telefone. Lima Duarte, todo papel seu na TV acaba virando uma coisa de uma importância que acaba até escapando um pouco da televisão. Todo personagem seu vira modelo de comportamento popular, você lança gírias, as pessoas te imitam, é um fenômeno que ultrapassa a coisa da televisão. Qual é a importância que você acha que você tem na televisão? Acho que trabalho nisso há muito tempo, o fato de me identificar sempre com os personagens e através dessa identificação chegar mais profundamente ao público, é o resultado de aptidão mesmo, de eu ter nascido, de eu ter desenvolvido um tipo de sensibilidade específica para o veículo. Eu costumo dizer que eu gosto mesmo de fazer televisão, eu tenho uma sensibilidade para o veículo, eu acho que não faço tão bem cinema e não tenho feito teatro também, tão bem quanto faço televisão. Eu acho que televisão eu faço realmente muito bem, porque tem uma sensibilidade desenvolvida para o veículo. Eu fiz o primeiro programa de televisão na América do Sul, fiz o primeiro programa de televisão, e maneira que eu conheço todos que fazem televisão, e a maneira deles trabalharem, o jeito deles fazerem, por exemplo, eu pergunto quem é o diretor de TV, e conheço ele, e sei como é que ele faz. Então, se eu disser assim, por exemplo, se eu tiver que dizer, essa coisa deseclada, assim, eu te amo, eu consigo, pergunto quem é o diretor, eu já sei como é que ele vai fazer, pergunto quem é o iluminador, já sei que luz ele vai pôr, pergunto quem é o sonoplasta, aí já sei que música ele vai pôr, e ver quem é o produtor, e eu consigo abstrair tudo isso e falar direto com o espectador, entendeu? Num átimo, numa loucura aqui, assim. E... E... E? A moça que vai ouvir... Você mesmo me dizia que televisão não tem frente, então, a moça pode sair da frente, que eu faço direto, e eu digo para o espectador que ama a moça que está me ouvindo, não é verdade? Ao contrário do teatro, né, que você se projeta no teu parceiro em cena, e através disso chega o espectador, né? Agora, o fato... Porque eu acho que televisão tem uma sensibilidade específica, é um veículo muito específico, com meios... Quer dizer, o fato dela não ter frente, como diz o Dustin, você... Quer dizer, significa isso, que você não está falando para uma pessoa específica? Explica essa noção aí, de que televisão não tem frente. Então, assim, olha, as noções mais modernas de teatro, assim, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no teatro de arena, há 11 anos, e lá a gente trabalhava baseado quase que exclusivamente numa coisa chamada inter-relação. Você se relaciona tanto e a tal ponto com o teu parceiro, sendo, no entretanto, personagem, que essa relação chega ao espectador como uma coisa viva, intensa, forte e real. Eu fiz circo também, muito tempo. Mas o circo é uma coisa diante do Freud, da psicologia. Portanto, você não tem essa coisa de se projetar num personagem e chegar ao espectador. Você abstrai o personagem e fala direto, né? Ele diz, ai, como eu estou sofrendo, a minha alma, o cara está aqui, ele diz, a minha alma e ele não sabe que eu sofro tanto, entendeu? É uma coisa específica do veículo, né? E a televisão também tem um pouco isso. Ela tem uma especificidade que você pode desenvolver, né? Você tem um jeito de falar mais intimamente, né? Eu também considero que o espectador de televisão é diferente do espectador de teatro e de cinema. Ele vê televisão até nas suas abusões, sei lá, né? A televisão está ligada, ele vai olhando. Então, nos momentos de maior intimidade, você vai lá trabalhando com eles. Então, você deve considerar isso. Eu penso que o ator de televisão deve considerar isso também, sabe? Ele deve ter uma maneira mais coloquial, mais íntima. Falar como se fala com um companheiro velho, assim mesmo, que eu vejo o espectador, né? Mesmo fazendo os mais ferozes bandidos, né? Você tem que, sei lá, de certa forma, demonstrar que ninguém é mau só por ser mau e nem bom só por ser bom, que no bom é o mal e vice-versa, né? Então, eu sempre considero isso e sempre acabo chegando ao coloquial das pessoas lá dentro. O Pedro Augusto Costa, do Caderno do Estadão, quer te fazer a próxima pergunta ali. Você falou uma vez que a sua familiaridade tanto com a televisão que você consegue chorar só com metade da cara. Se eu cheirar ficaria perigoso, né? Chorar só com metade da cara. Eu queria saber como é que você consegue. Não, isso aqui, se eu falar que consigo, tem que perder o prazer, né? Não consigo, não. Sabe quem consegue isso? A secretária de Cultura, a Beth Mendes. Ela conta até 20 e chora. Pelo menos fez isso no Móbile. Nós tínhamos um programa que chamava Móbile, Poder Jovem, um programa experimental lá na TV Tupi, que ia ao ar assim, às 2, 3 horas da manhã, e a gente fazia muita loucura. E ela contava até 20 e chorava, assim, impassível. Ela fazia 1, 2, 3, 4, 5. Será que ela vai ter que fazer isso agora no cargo de secretário, Lima? Eu consigo dizer que é uma coisa meio inteira. Será que ela vai fazer isso agora no cargo de secretário? Como secretário, ela vai contar até 3. O Chico de Assis é o próximo a te perguntar. Bom, queria colocar para o Lima. Perdão, só que não respondi. Eu falo mais que a boca. Eu sou um falastrão, um sabe, famoso, né? Eu não conheço uma coisa interior, evidentemente. Não consigo, tecnicamente, verter lágrimas, né? Mas, eu acho que com um pouco de treino eu vou conseguir. Bom, duas coisas. Primeiro, você sempre costuma se identificar dentro do rol do grande panteão dos atores brasileiros como o único ator de primeira linha do Brasil que vem do meio rural diretamente. E você vem do meio rural de Uberlândia, de proximidade. Sacramento. Ou passa perto, sacramento e tudo mais. Agora mesmo, você acabou de dizer que o vilão ou se até dá um jeito de deixar ele o mais humano possível. Senão eu não consigo realizar. Até que ponto isso tudo não é mineirice sua? Até que ponto esse ator rural é que amacia todos esses personagens? Estou vendo outro ator rural aqui na minha frente, Dionísio de Azevedo. Também muito esperto em melhorar bandido e envenenar mocinho. Como é esse negócio? Eu não sei o que você chama de mineirice, sei lá o que é isso aí. Não, eu costumo mesmo dizer que na elite dos atores brasileiros, se me permitem, em modéstia, eu sou o único em formação rural. Conheço até dentista que é ator, tem advogado, tem médico, entende? É isso que eu chamo de formação, né? Eu nasci lá no interior, me criei lá, eu estou psicológico do ator que eu sou hoje, formou-se ali naquelas coerentas estradas lá do lugar onde eu vivia e percorri um caminho mesmo para chegar até aqui dos mais difíceis. Isso não torna a coisa mais fácil para mim, não. Ao contrário, é mais difícil, né? Todo mundo diz que é ator de um personagem só, só sabe fazer isso, né? E eu uso aquela coisa do Plínio Marcos, que somos eu, e o Charlie Chaplin. Eu estendo mais um pouco, eu, João Vani, Marlon Brando e Charlie Chaplin, só sabemos fazer um personagem. E que é o que é, no meu caso, o meu personagem é bem grande, que é o brasileiro, enfim, né? Na questão do Caipira, do Caboclo, isso é uma coisa relativa, né? E a minha ideia mesmo é mostrar que eles têm tanta grandeza quanto o Hamlet, o... não quero dizer o senhorzinho Malta, mas o Augusto Matraga, por exemplo, o Joãozinho Bem Bem, o Zé Bedelo, eles são personagens realmente muito grandes. E que a gente, por ser isso aqui uma colônia cultural, e nós temos todos colonizados culturalmente, achamos que eles são menores, né? Por serem, assim, brasileiros. Eu lembro-me de pegar essa deixa aqui, né? Pode, pode. Você disse que você, na televisão, você representa bem, você pega os personagens e consegue trabalhar os personagens. Como é, de repente, você fazer um programa em televisão, onde você não representa nenhum personagem? Onde é você mesmo. Aí você é um pouco esse ser humano rural, que é o caso do São Brasil. Você não representa nenhum personagem do São Brasil. Você é o Lima Duarte. Talvez, uma das poucas vezes na televisão brasileira que você é o Lima Duarte. Você é o Zeca Diabo, é o Senhorzinho Malta, é um monte de gente. Como é isso pra você? O que representa isso pra você, você falar com pessoas que, de repente, identificam um pouco com todo o teu passado? É. Eu tenho problemas sérios pra fazer esse programa, porque eu não sei se interpreto um apresentador ou se me comporto mesmo assim, eu mesmo lá, né? Mas também não sei se serve a emissora, se ela se interessa por eu estar fazendo lá ou pelos personagens que eu tenho feito pra ela, né? Eu tenho muitos problemas nessa área aí pra fazer aquele programa, o São Brasil. Eu, às vezes, gostaria de interpretar mil coisas, mil personagens e fazer um programa mesmo interpretado. Mas também, não sei se será o caso, tem lá os cantores que são objeto mesmo do programa, que devem interessar mesmo, né? Então, eu penso muito nesse programa, gosto dele. Eu acho que esse programa é mais importante, e o espectador desse programa é mais importante que o da novela das oito. Porque a novela das oito, que são 70 milhões de dólares, 80 milhões de espectadores, essas coisas acachapantes e terríveis que, em última instância, acabam caindo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do ator, essas coisas, às oito horas da noite, acontecem. Todo mundo vê televisão às oito horas da noite, ela tá ligada. Agora, o sujeito que, às oito e meia da manhã, se levanta pra ver um programa de televisão, ele é muito especial, ele é particularmente interessante pra mim, e é com esse sujeito que eu quero falar. Eu tenho procurado o tom exato pra falar com ele, e confesso, reconheço que eu não tenho encontrado. Ele tem um tom certo pra falar, sei lá, como um irmão, como um cara, porque, vê, o Brasil passou da estrutura agrária pra urbana em apenas 20 anos. Isso não é nada, é diante dos grandes fatos sociais, não é verdade? Então, todos nós temos um pé na roça. Todos ficamos um pouco caipira. E é pra esse pé na roça que eu tento falar. O tom eu não sei se eu achei direto ainda, eu tenho procurado mesmo. E confesso aqui que é difícil encontrar um jeito de falar com ele, próprio, especial, pra esse homem que levanta e liga a televisão pra me ouvir falar aquelas coisas, e pra ouvir aquelas músicas, e pra falar de um tempo que ele perdeu. E eu tento me colocar, às vezes, com... Eu sou igual a você e vim pra cá, pra cidade. E tem uma certa nostalgia daquilo ali, e é dessa nostalgia que eu gosto de falar, entende, do sujeito que se perdeu nesse caminho, de lá até aqui, né, da roça até a inchada transistorizada, sei lá, né. E é um tom muito difícil, eu não encontrei ele direitinho ainda. Eu reconheço que não faço bem aquele programa. Mas também acho que o programa não é exatamente o que eu queria fazer. Por ser um programa às oito e meia da manhã, ele tem uma verba muito restrita, é um programa que tem muitas limitações de dinheiro, de custo, nós trabalhamos em televisão. Eu gostaria de fazer com uma grande verba e fazer um programa sobre a cultura brasileira, sem ser chato, né, tentar pelo menos não ser muito chato. Eu gostaria de fazer esse programa, mas... E penso que, às vezes, o Som Brasil poderia ser, mas não é ainda não. Mas eu tento me comportar como um irmão, assim, falando com o outro, entendeu? É o que eu penso lá no fundo da minha cabeça. Lima, o Jefferson Del Rios, crítico de teatro, quer te fazer uma pergunta. Ô, Lima, uma vez o Marcelo Mastroian, ao ser entrevistado, perguntaram pra ele, mas, Mastroian, qual é o seu método de preparação de personagem? Achei maravilhoso. Qual é a sua preparação? Ele falou, mas que método? Não tem método, se vai, se faz. Isso. Quer dizer, você me dá a impressão que você é um pouco assim, você entra e faz. Mas eu queria saber qual é o seu método. Eu adorei, viu, o Marcelo Mastroian ter dito aquilo, desmistificado um pouco, essa frescura dos atores, assim, né. Sem laboratório. Uma tremenda frescura que cerca essa coisa, né, mas muita frescura. Mas eu gostei mesmo do Mastroian de Dito daquilo, mas no fim de tudo eu achei ele um pouco leviana, assim, sabe? É, porque tem um processo. O cara que faz essas coisas maravilhosas, com aquele Casanova, de uma sofisticação impressionante, chega a essa sofisticação por caminhos tão vulgares, assim, e eu fiquei pensando um pouquinho nisso. Mas o resultado do trabalho dele é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Claro. Mas ele me decepciona um pouco. Eu talvez esperasse um pouco de frescura dele, que ele dissesse, sofre, assim, tal. Eu não. Eu sou um cara... Você chega lá. Eu sou um cara que tem umas certas frescuras também. Eu sou bastante... Não é, eu chego lá e faço. Por exemplo, eu estava falando dos sinais, das coisas, ai, meu padrinho padecei isso, essas coisas que o povo repete. Mas isso eu procuro fazer com uma rigorosa base psicológica, bem correta. Senão não funciona, senão fica over. Então, o senhorzinho Malta chacoalhava o braço. Um exemplo, né? Chegava, estou certo ou estou errado? Chacoalhava. Então, para que dá certo isso? Se não está todo mundo chacoalhando o braço nas novelas, aí o povo sai chacoalhando também, não é? Mas não é bem assim. O povo sabe das coisas. Bem lá no fundo, ele sabe. Tinha uma razão psicológica perfeitamente fundamentada. É que ele tinha muitas pulseiras de ouro, sabe? E quando ele era contrariado, ele jogava os ouro na cara do povo. Estou certo ou estou errado? Está para lá. Vem me aborrecer. É isso mesmo. E jogava o ouro na cara. Era assim que eu pensava. E isso passou. De uma maneira muito gostosa. Todo mundo repetia, né? E você já se sentiu de alguém que você conhecia? Não, não. Eu falo muito com as mãos também. E o cara do som veio reclamar. Eu falei, não, então vamos incorporar isso. Sempre que eu for contando a proposta. Isso é sensibilidade para o veículo, sabe? E o senhorzinho Malta é engraçado. A Globo te pressiona muito, né? Muito, muito. Esses milhões de dólares, esses números de estapafúrdios que a semissora tem de audiência, de tudo, acaba caindo sobre a sua cabeça mesmo, né? E se você não tiver uma estrutura bem vigorosa, bem sólida, você não segura essa barra. Porque você pode imaginar que é difícil, né? Eu, sozinho, um ator só. Ué, seu astro das oito. Oitenta milhões de espectadores. Vem lá, hein? Cuidado, hein? Pô, você fala, pelo amor de Deus, o que é isso? Que te mostram dados, números, contas. Você fala, nossa senhora. Mãe, eu quero voltar para Sacramento, não é verdade? Mas, então, quando eu estava fazendo o senhorzinho, vou lá, vai lá, tira o bigode, que está igual ao Zeca Diabo. Tudo fica igual. Você fala, tudo igual. Está parecido o Zeca Diabo. Pô, pelo amor de Deus, então me deixa fazer o personagem, senão eu vou ter tranquilidade para trabalhar, não. Tira o bigode. Não, eu não vou tirar o bigode, o personagem tem bigode. Ah, então, então, põe peruca, põe peruca, vai ficar diferente, põe peruca. E fala aí a voz, como é que vai ser a voz? Vai, vai, aquela hora que você fala assim, está igual ao Zeca Diabo. Corta, vem ver, vem ver. E mostra, passa o tempo, passa o tempo. Olha lá, olha lá, olha lá. Viu como você olhou igual ao Zeca Diabo? Corta, corta. Pô, mas é uma coisa brutal. Então, fala, meu Deus do céu. Estou certo, você é errado. E tu, como é que eu vou fazer para fazer isso diferente? Então, o Zeca Diabo era pobre. Me dá uma camisa de seda. Uma camisa de seda. Me dá umas pulseiras de ouro. Me dá, cultura, peruca e coisa e tal. E fula na rouparia, pedi tudo isso. Quando eu saí da rouparia assim, enfeitado, para testar um pouquinho, né? O look lá do personagem, tinha um negrinho que olhou para mim e disse assim, Ih, o Zeca Diabo ganhando esportivo. Mas se o Zeca... Posso falar com isso? Posso ficar um pouco no Zeca Diabo? Então, só, perdão. Eu só, eu não sei se respondi. Perguntei? Eu não sei. Como é que eu armo, né? O personagem perguntou. É, isso aí. Então, eu procuro bem pensar mesmo. Agora, eu procuro esquecer toda essa pressão, toda essa coisa. Vou para casa e penso numa pessoa, onde eu quero chegar, visualizo ele fora de mim, entendeu? Para ver o tipo que ele usa, a roupa que ele usa. Porque também na televisão tem muito disso. O personagem é meio um pouco feito de fora para dentro, sabe? Porque a televisão é muito imediata. Então, eu vejo ele fora assim, como é que ele anda, como é que ele fala e como é que ele se relaciona com seus filhos, né? Filha, tal, tal. E depois de ouvir como é que ele anda, como é que ele se veste, eu chego a como é que ele pensa. Entendeu? Agora, aí você já tem muito do ator de teatro, do aprendizado, muito do teatro de arena, muito do Boal, né? É, isso, muito. Agora, para ir para um lado mais pintoresco, o Zeca Diabo, que foi, como todos os personagens que você fez, profundamente marcante, o público, às vezes, tem a tendência de misturar a pessoa, o ator, com o personagem que ele está interpretando, principalmente quando tem sucesso. Você é uma pessoa que eu conheço há tantos e tantos anos, sei que você é uma pessoa de hábitos, assim, muito discretos, hábitos alimentares, muito discretos. Nas homenagens que te prestavam para o Norte, Nordeste, prestavam a você e ao Zeca Diabo, Você não teve que enfrentar muita buchada de bode? Tem. Olha, e os caras, assim, você fala, ô, come essa buchada. Não, não come, me fala mal, não estou acostumado. Come, come. Ah, vai ver que é bicha. Isso é artista. É artista isso aí, não é nada daquilo. Zeca Diabo não come buchada de bode? Se você fosse, afinal, um homem maior, um homem assim, um homem, um homem que eu não sou. Eu estava trabalhando em Portugal, fazendo teatro lá em Portugal, quando o Jaime Barcelos foi lá. Tem uma cidade em Portugal que se chama Tomar, que tem um carnaval, que é a série dos templários, galera. Tem um carnaval lá e sempre eles davam um ator brasileiro e envolvem na onda lá para fazer o carnaval de Tomar. Mas é o carnaval português, né? O cara desfila, assim, numa carroça, assim, e com uma coroa para ser o rei do carnaval de Tomar. E o Jaime Barcelos fazia muito sucesso, porque ele fazia aquele... Achei, meu filho. Lindo o personagem que ele fazia, lindo. Aquele do bar lá, o Dostra, você que adaptou, como é que chamava o personagem do Jaime Barcelos na Gabriela? Mas sempre, meu filho, ele falava assim. Do próprio Jaime? É. Era o doutor... Um advogado do Brasil. Um advogado lá, década. Um advogado do Brasil. Mas, então, ele fazia isso e quando foi lá, ele fazia muito sucesso em Portugal. Quando ele foi lá, eu estava fazendo teatro, falei, ah, vou receber o Barcelos, vou lá andar com ele, né? Eu tive muita sorte que não tinha passado nenhuma novela, ninguém me conhecia em Portugal. E eu estava com o Armando Bogues, que fazia o Nassib, né? E os portugueses batiam nele, porque ele não tinha os caracolinhos. Cadê os meus caracolinhos? Ele tinha o cabelo enroladinho, mas ele desenrola, ele não tem o cabelo enrolado. Os caracolinhos! E o Marcelo chegou, e assim que ele chegou, já deram uma garrafão de mim. O Marcelo era um cheio de nervoso. Ele era assim, que tenso, né? Não, 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 eu não bebo, não bebo, não bebo, não bebo. Não bebo, não bebo, meu filho, bebe aí, meu filho. Não, não, senhor, por favor, senhor, por favor. Eu vou acabar brigando com o senhor. Senhor, tira essa porcaria desse vinho da minha frente. Eu não bebo! Eu não bebo! E ficou o rei do carnaval, a dos tênis, com a coroa torta na cabeça. Comigo acontecia isso lá no norte também. Eles me tratam como igual. O que me lisonjeia, o que me faz feliz. Tá certo, eu cheguei lá, atingi aquele território inconsútil que tem dentro de cada um, né? Cheguei dentro dele, aquela corda mais sensível, eu toquei nela. Então ele me trata como um igual. Mas, só que eu não como como um igual. Nem treinando, nem penso, nem me visto. Aí fica difícil. O Walter Dust quer te fazer a próxima pergunta, ou não? Olha, eu na verdade, eu queria fazer uma porção de perguntas para você. Eu queria te perguntar se os críticos te ajudaram, se o Padre Chaevich teve alguma influência, tem alguma coisa a ver com o Beto Rockefeller, que é uma coisa, uma novela. Eu queria te perguntar. Eu espero que você tenha a oportunidade de fazer todas as perguntas. É literatura, só. Você vai ter. Se você, olha aqui, veja que estranho, se você tem alguma coisa a ver com o Elisa Cook Jr. ou o Peter Lorne, eu acho que você tem a resposta para tudo isso. Eu gostaria de falar. Mas, você falou, respondendo ali ao Româncio, eu entendi que é mais difícil para você hoje ser o Lima Duarte do que ser ator. Tudo bem. Então eu quero falar com o ator. Também me lembro aí que depois do Mephisto, é difícil falar com o ator hoje, para quem tiver qualquer mino de consciência. Você viu o filme, nós conversamos sobre ele e tudo. De qualquer forma, eu vou arriscar uma pergunta um pouquinho, mas, olha lá. É o seguinte, o Jean-Marie Volonté disse o seguinte, ele opiniu a coisa dele de ser ator do seguinte modo, ele disse o seguinte, o que eu pretendo é que os filmes em que eu atuo digam alguma coisa em relação ao mecanismo da sociedade. Que bela colocação. Ele disse. O Jean-Marie Volonté, você conhece. Eu conheço. Eu acho que ele está entre os três melhores atores do mundo, na minha opinião. Não, ele se coloca como ser social mesmo, sempre bem. Também está entre eles. Tudo bem. Agora, mas a minha pergunta então é a seguinte, tudo bem. Agora, num país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, assim, falar um pouquinho mais bonito, como o nosso, é possível o ator ter uma posição? Olha, eu tenho, assim, eu fico pensando, se nós vivêssemos na república ideal de todos nós, que seria uma república pluripartidária, que tivesse mesmo partidos que fossem veículo da sua ideologia, seria mais fácil, sabe? Por exemplo, qual é a ideologia do PMDB? Ou qual é a ideologia do PT? No entanto, eu tenho a minha. E quero uma organização, uma coisa organizada através da qual eu posso exercer, pressionar, exercer a minha ideologia. Mas, infelizmente, não encontro nenhuma. Então, a gente fica pateticamente votando no homem, na pessoa. Aquele cara é um cara legal, bacaninha, vamos nele e vota nesse, entendeu? Então, é muito difícil você, como ator, se colocar socialmente, assim, nessa anarquia que a gente vive, do ponto de vista político formal, né? Da política formal, que não tem mesmo. Nós vivemos num país caótico. No entretanto, um país emocionante, sob muitos aspectos. Eu acho o brasileiro sui gênesis, peculiar, uma pessoa rara, única. E é, então, digamos que a minha ideologia é o brasileiro. Eu me vejo nele, é ele que eu quero interpretar, é ele que eu quero representar. Não me interessa outra coisa que não seja representar a minha gente, o meu povo. Da maneira que ele é, como ele é. Perfeito, porque, eu estou certo, eu acho exatamente isso. Você tomou como ideologia, e no entanto, também pode ser substituído por visão de mundo. É, não é outra coisa. É, de fato, possivelmente, um dos únicos, deve ter uns 10 atores brasileiros, mesmo, assim, no Brasil. Sem dúvida nenhuma, ou você está entre eles? O meu parâmetro é o Brasil. Eu tenho medo de ser demagógico com essas coisas. Aliás, o nosso medo da demagogia é incrível, né, Lota? Então, e sendo assim, atuando como eu atuo, da maneira que eu faço as coisas, é muito, a gente fica mesmo a um passo da demagogia. E não quero ser isso. Quando mais não seja, é porque eu devo respeitar esse povo, essa gente que morre nos trens, que sofre no bonde, no ônibus, essa gente merece todo o nosso respeito, não é verdade? Sim. E não é sobre eles que eu quero fazer demagogia. Eu quero, na verdade, interpretá-los. E como não tem escola para isso, não tem, eu acho que no Brasil somos todos prato raso, né? Não tem escola para ensinar a ler e escrever, vai ter escola para ensinar a interpretar. Não tem. É tudo prato raso. A gente aprende na rua. Então, é a minha gente que eu quero interpretar. Porque se eu fizer isso, também eu tenho dito, se eu fizer o Joãozinho Bem Bem, tenho certeza que o Lourenço Olivia não faz melhor que eu. Sem dúvida. Agora, no Hamlet, eu acho que eu estou perdido. A não ser que eu faça um Hamlet brasileiro. E tudo que eu quero fazer, é um... O Joãozinho Bem Bem que tem no Hamlet, que porventura tem, é que eu possa mostrar mais ou menos, entende? Eu fiz mulher, fui um fracasso terrível, fiz muito mal. Meteram o pau em mim. Eu estou me lembrando de você fazendo o Hamlet. Você citou, eu estou me lembrando de você fazer o Hamlet. Mas, mas depois de ir no Bar da Esquina e dizer para mim, escuta, o que é esse Hamlet? Tem que eu não ir, ninguém sabe me dizer quem é. Eu falei, também não sei. Você foi no Bar da Esquina e fez o Hamlet. As traduções eram horrorosas, né? Era difícil fazer. O Bar da Esquina Salvação, a gente acha uma missão boa. Nessa sua missão de representar o homem brasileiro, você sente esse homem, personagens para isso? Pelo menos na televisão, quer dizer, esse homem brasileiro é possível de ser representado? No seu caso, eu acho que sim. É onde ele mais vive. No teatro é difícil encontrar, na televisão não tem mais. É mesmo? Você não acha que a maior parte dos personagens são um pouco estereotipados, um pouco universais demais e, em muitos casos, menos que universais, são mais americanos ou americanizados? Isso não é uma coisa dos atores, é uma coisa do veio, sabe? Não, eu estou falando dos personagens. Há um pacto, há um pacto entre o ator de televisão e o seu espectador. Isso é uma coisa tácita. O Tarcísio Meira tem um pacto com o seu público. E o seu público sabe quando ele está triste, quando ele está alegre, mesmo que ele faça o contrário. Entendeu? Olha, uma coisa muito interessante, a minha mãe, os últimos anos da minha mãe foram terríveis, ela tem uma doença prolongada e tal. Eu me separei de uma das mulheres, do meu irmão também e fomos morar com a minha mãe. Assisti a morte dela lá e tornar, tanto quanto possível, melhorzinho os últimos tempos dela. Então, eu já era um ator assim, estava até dirigindo Beto Rockefeller, eu ficava vendo a minha mãe assistir televisão. Ela assistia televisão fazendo tricô. Então, ela ficava assim, de repente, tocava uma música lá, ela olhava, ah, é que mudou de ambiente, né? Aí continuava. Aí, de repente, entrava uma voz, ela, ah, era o bandido. Ela falava mesmo, o bandido. Aí entrava outra voz, ah, o mostinho. Então, ela era rádio teatro, sabe? Eu falei assim, puxa vida, mas como é que é? Estabeleceu o seu sistema, né? E o sistema se estabelece em qualquer lugar, não é verdade? E é a própria necrose quando ele se estabelece, não é verdade? Então, a função do artista que eu penso, do artista de um modo geral, do ator também, seria, não a função principal, mas uma delas, introduzir ruídos onde quer que o sistema se estabeleça. Você não acha legal? É uma boa ideia, né? Então, eu falei assim, eu vou, eu vou, vou sacanear minha mãe aí. Aí, o Jota Silvestre, que por essa altura tomou conta da TV Tupi, brigou comigo e quis me sacanear, falou, você vai fazer uma novela bíblica, a primeira e única novela bíblica da televisão, chamada O Rochinol da Galileia. E ia para o ar às seis horas da tarde, sabe? Eu falei, ah, é? Tá legal, o que que eu faço? Você vai fazer Simeão, o profeta? Falei, é? Então, fui para casa e arranjei, louvado seja o Senhor, uma voz de profeta. Ele faz a voz de me arranjar uma barba, uma maquiagem, uma maquiagem, me arranjou uma barba, uma barba de profeta. Tem um fez na cabeça, assim, de profeta. Cheguei na sonografia, faz um cajado aí para mim, o cara fez um cajado, um cajado do profeta. E ele disse, louvado seja o Senhor, eis o profeta. Então, quando eu entrei, eu disse, louvado seja o Senhor, minha mãe. E, ah, o velho profeta. Eu falava, louvado seja o Senhor. E, de repente, eu pensei, louvado seja o Senhor. Ai, essas montanhas, o meu carro como dói. Eu estou com uma dor nos carros, e esse leite de cabra das montanhas está me fazendo mal, danado, muito assim. Aí, a minha mãe olhou, oh, 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 que isso? Quando eu cheguei em casa, ela falou, você ficou louco? Eu falei, por quê, mãe? Que negócio de um velho, aquele velho profeta fica falando de calo? Fica tudo falando mal do leite de cabra? Eu falei, mas por quê, mãe? Não tem? Aí, a partir disso, ela começou a levantar os olhos para ver cada dado de humanidade que ela emprestava ao personagem, né? E deixou de ser aquele estereótipo, assim. Então, eu acho que na televisão é um pouco assim. Você, enquanto ator, estabelece uma certa complexidade com o seu espectador. Então, hoje, depois de uma vida profissional muito longa, né? Hoje, se eu faço assim, esse cara já vem com malandragem, entendeu? E já esperam isso de mim. Mas esse caráter brasileiro que você dá dos personagens, que você dá habilmente, quer dizer, você acha que isso é muito mais um trabalho de ator em cima do personagem que recebe, ou um trabalho de personagem? Quer dizer, a questão é assim, existem personagens na dramaturgia, especialmente a televisiva, que tenham esse sabor brasileiro já pronto, ou isso é adicionado num trabalho de ator que você faz, e que outros talvez não façam como é. Eu acho que é uma coisa do homem, né? Uma coisa é o meu desidério, né? Eu me propus isso, né? Eu quero ser brasileiro, e quero representar o brasileiro, e interpretá-lo. Porque acho que é uma missão bem grande, assim. A gente tem muito personagem aí que parece que não vive no Brasil, entendeu? Que não tem nada a ver com a sua realidade. Ah, não, é. Tem novela que se passa na Suécia, na Noruega, sei lá o quê, né? Tem novela que é inteiramente pasteurizada mesmo. Personagens compatíveis com a novela, pasteurizadíssimos, né? A maioria, né? Lima, o Mário César Carvalho da Folha de São Paulo quer te fazer a próxima pergunta. Queria discutir contigo um pouquinho essa ideia de homem brasileiro, que você parece buscar de forma bastante incisiva em seus personagens, obstinada até. Você não acha essa visão do homem brasileiro, que pelo menos nos seus personagens, ele parece viver numa habitática meio rural, não um pouco romântica, dentro da realidade industrial que o Brasil está caminhando? Por exemplo, eu não consigo imaginar os mecanismos complexos de política que existem hoje em dia, os grupos de lobby, de pressão, que existem na Constituinte, e um Sinhozinho Malta ao mesmo tempo. Acho que são meio excludentes as coisas. Acho que é uma coisa de... Não é idealizar um passado romântico e se situar nele. O Brasil não mudou tanto que Sinhozinho Malta já é, sei lá, uma figura mitológica do passado que não tem muita importância política. E discutir, sabe, o mecanismo político desses personagens. Mas eu acho que ele é tão importante politicamente, nossa senhora, mesmo a nível de política formal, assim, ele dava tanto golpe, né, ele tal... O que você acha que o Sinhozinho Malta acrescenta politicamente à consciência das pessoas? Bom, mas esse também você está querendo ser do Sinhozinho Malta. Está querendo uma política... Você acha que muda alguma coisa ou não? É, eu acho que não. Você acha que não? As pessoas tomam como mero entretenimento... Não, não, acho que isso não. Não será tanto assim, né? Ele fica por ali, né? Ele fica latente, né, nas pessoas, no povo de uma geral. E eu acho que aí você pode estender mais e falar no rock santeiro, né? Foi um fenômeno que vai ficar, né? Que de alguma maneira ficou, né? Tinha 60 grandes espectadores. Isso é um dado ponderável. Você acha que muda hábitos? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Um minutinho só. E o que eu pretendo mesmo, no Duracin, é mostrar a beleza da gente brasileira. A gente que faz da emoção a sua matéria-prima. Eu acho, você deve ser um sujeito de viajar, você conhece outros povos, é claro. Eu estava... posso contar uma outra piada? Eu acho que as piadas são bastante ilustrativas. Claro, sempre refrescam. Sempre refrescam, porque aqui está calor e... Eu estava em Moscou, que eu fui acompanhando o filme Sargento Getúlio, lá, né? É um outro personagem que eu pediria também que você atentasse para ele, né? Não são todos tão levianos assim, né? O Sargento Getúlio... Não acusei de leviano em hipótese. Não, é... não, né? Pensou ele. Mas o Sargento Getúlio não era um estereótipo. Era um personagem muito profundo. Eu acho que o filme não resultou, não tinha dinheiro, claro. Ninguém põe dinheiro num projeto daquele. Era um filme miserável, né? Eu passei 45 dias numa cidade que era Sertão de Sergipe, Sertão de Alagoas, Sertão da Bahia. E sem ter água para beber, fazendo aquele filme. Mas por amor, por paixão, por compulsão por aquele personagem. Porque eu achava que ele era brasileiríssimo. Cara, ele era sargento da polícia militar do estado de Sergipe. Em 1930, ele pegava, prendia cangaceiro e não tinha. Negócio de tirar a impressão digital? Não tinha. Então ele cortava a cabeça e mandava a cabeça. Vê se é esse. É uma impressão brasileira. No Museu Nina Rodrigues, da Bahia, a cabeça do Lampião, da Maria Bonita, do Cravo Roxo, de todos eles, eles ficaram em exposição durante anos, decênios. E umas criancinhas do colégio iam lá para ver a cabeça. Faz um trabalho sobre a cabeça do Lampião, cortada, né? Tinha a língua. Então era uma tradição, né? Então ele era uma dessas feras, uma besta fera, né? De repente, um cara manda ele prender um sujeito que é político. Ou seja, que é preso porque pensa, porque se coloca ideologicamente e tal. O que é que acontece? Ele enlouquece. É uma coisa fantástica. Aí começa o filme, ele olha para o sujeito e diz assim, você deve ter matado muita gente, seu safado. Roubou muito. Eu disse, não, senhor, não matei ninguém, não rouba ninguém. Eu sou um político. Ele olha e diz, tem ginásio, né? Tem ginásio, hein, safado? Olha o que eu faço com quem tem ginásio. Dá um murro. E vai batendo no conhecimento, no que ele não alcança, de forma patética. Então eu acho esse personagem lindo. E só a paixão me fez chegar até o fim desse filme. Com níveis dramatúrgicos e de interpretação diferentes, você não acha que o Renato Vilar, por exemplo, é tão brasileiro quanto o Sargento Getúlio? Ou o Sinhozinho Malta? Não, eu não tenho visto a novela. Você não acha que é representativo de um... Será? De um desses caras que ficam aí nos ministérios, aí dando golpe? Você não acha que é tão brasileiro quanto o Sinhozinho Malta? Eu acho que esse aí tenta ser um taicun, né? Os brasileiros é mais do trem, né? Do batedor de carteira, não é? Então essa grandeza. Isso aí que torna essa novela tão pasteurizada também, né? Eu não vejo essa grandeza nesse personagem. É, eu não estou falando nesse tipo de personagem. Eu estou falando em termos de representatividade. Será que é? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Eu vou dizer uma coisinha só. Não pode ter... A parte... Não pode ter a parte... A parte a coisa ali. Ele colocou um ponto assim que é muito importante a gente esclarecer. Eu quero pegar no ponto dele. Se você me esclarecer, por favor, me deixa ver se ele. Eu vou dar a gente a você. Vamos jogar em... A primeira coisa é a seguinte. Eu acho que a realidade romântica é a realidade industrial. Mas a realidade industrial é que está aí. Minutinho. Oático Lima Duarte representa na televisão um dos poucos atores que reduz o homem brasileiro naquilo que ele tem de melhor ou de pior, entende? Mas dentro de uma verdade. Da verdade para a verdade. A grande verdade do Brasil. É essa que nós estamos vivendo agora. É essa moratória. Então, o homem industrial, esse sim é romântico. O Renato, o personagem que faz o Tarcísio Meira na novela, aquele é o homem romântico. O senhorzinho Malta, eu encontrei várias vezes no meu caminho. No sul, no centro e no norte. O Zeca Diabo, o Zeca Diabo, eu encontrei várias vezes no meu caminho. Agora, esses personagens eu nunca vi. Então, o romântico industrial, ele não é só romântico na televisão. Ele é romântico na realidade. Devido e plano cruzado, eu queria dar uma parte. Eu acho que o Renato Vilar... Lima, você percebeu que agora você está falando do ponto. Ele acabou de falar uma coisa que vai justamente... Você falou da sua experiência de teatro e você fez o teatro de arena. E eu lembro que eu assistindo o Rock Santero, o senhorzinho Malta, eu pensava assim... Poxa, olha só que engraçado. O teatro de arena, que aliás formou a maior parte desses atores que agora estão aqui na televisão... Maior parte, existe uma linha de atores do arena. E que tinha uma estética nacional, popular, do nacional e do popular, está aqui. Agora, na televisão, escrito pelo Dias Gomes, que é o autor, um dos autores do CTC. Representado pelo Lima Duarte, que foi um dos atores do arena, etc. E isso, eu achava, pô, veja só como se deu um salto. Quer dizer, na época, quando você fazia o teatro de arena, existia uma ideologia. A dificuldade de chegar ao público, a dificuldade de... Uma das crises do arena era ter um público de classe média. Então, de repente, o arena estava realizado. Inclusive com o distanciamento brestiano, com todos os requises do melhor teatro. Eu estou colocando isso, porque a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Então, você concorda comigo, né? Claro. Nessa visão. Bom, a sua visão do teatro de arena está um pouco... Não, não, tudo bem. Mas o importante é que não vamos discutir o teatro de arena. O que eu queria discutir era outra coisa, só para a gente dar espaço. Quer dizer, com esse processo da televisão ter ficado mais importante, as novelas ficaram melhores, os atores do arena, os atores, os bons atores do teatro foram com a televisão, começaram as novelas ficaram melhores, está certo? O teatro foi se enfraquecendo, quer dizer, não por culpa da televisão, talvez por culpa própria. Foi se enfraquecendo o teatro? Foi de uma certa maneira, como eu diria assim, a nível da sua própria linguagem. Quer dizer, o teatro foi se distanciando de uma linguagem voltada para si próprio, quer dizer, onde ele buscava os seus próprios caminhos. E de uma certa maneira, mesmo por efeitos comerciais, na medida que os produtores interessam montar uma peça, com o ator da televisão, interessa montar um texto parecido com a novela, interessa montar pecinhas naturalistas, realistas, onde a realidade, como na novela, aparece, os diálogos são parecidos com a novela, está certo? Então, eu queria que você comentasse, se você concorda com isso, quer dizer, eu acho que se você pegar entre 20 das peças que estão em cartazes, a maioria delas tem a estética da televisão muito forte, a estética da novela influenciando elas, nem que seja totalmente, ainda há alguma coisa de teatro. Como você disse no começo também que você não fazia muito teatro, que você preferia estar tocando a televisão, e você fez televisão muito bem, eu queria que você comentasse um pouco esse processo, você concorda que esse fenômeno aconteceu? E como é que você, que foi um cara que começou no Arena, vê isso? E ver o Roque Santeiro, não é o próprio Arena, quer dizer, para 80 milhões? Não é, não sei. Ah, não, acho que o Arena era maior, assim, né? Será? É, o Roque Santeiro foi recusado pelo Arena. Eu lembro que no seminário de Navaturgia que teve lá, leu lá o Roque Santeiro e nós não fizemos. Boal, Guarnieri e eu... Mas passou? Não, não. Por quê? Nós não, não, nunca, não gostamos, né? Seria interessante. Chamavam bem a Marta. É, chamavam, não. Não, era o Roque Santeiro mesmo. Era o Roque Santeiro mesmo. Era, e a gente recusou, não, não serve para a gente fazer, não dá. Não se seria, né? Não era o que nós queríamos dizer naquela ocasião, né? Mas eu acho que teve esses 20 anos negros, essa noite imensa que se abateu sobre todos nós. E tinha 400 peças por exbidas. 400 é toda uma dramaturgia, é uma loucura, 400 peças. Ficaram engavetadas, né? Então, não se podia fazer nada, falar nada, né? Eu, como eu atravessei essa década trabalhando no Teatro de Arena, você pode imaginar, né? Toda noite ia alguém lá para matar a gente, apanhava mesmo, tal. Era difícil ser ator naquela época, porque você tinha que ser ator e a gente ficar olhando de onde vem o tiro, né? No Teatro de Arena, você podia vir de todo lado, né? Toda noite, né? E olhava aquele ali, tem cara de CCC, aquele não tem, aquele é do Mackenzie, aquelas coisas, né? Bem, a década de 60 todinha foi vivida aí. E foi sumindo, foi sumindo. A gente aprendeu a mentir, né? A gente fazia mulher para falar do Médici ou do Adhemar, né? Desses grandes papas da Revolução aí. Então, bom, de repente, acabou a Revolução, voltou para outra. E o que é que acontece? Você não resgata 20 anos em 3, 4 dias, em um ano, 2, 10, 20. É difícil. Então, esses 20 anos, que não se produziu nada mesmo, que toda a produção intelectual era praticamente vedada e proibida, a gente ficou mentindo, né? Fazendo mulher para estabelecer paralelo, né? Fazendo musical do Zumbi, outro do Tiradentes. Não, tem sambinha, deixa para fazer, vai, que toca só musiquinha. A gente fala do Brasil e tal. Agora, quando já se pode fazer coisas, todo mundo começou a fazer, o teatro ficou muito experimental. Você só tem teatro experimental no Brasil, né? Será? Só o conjunto, mas todo mundo experimenta. Todos os pequenos conjuntos, todos. E quando o chefe experimenta, ele tem que ser axiomático. Ele não pode ter dúvidas, não é verdade? Quando eu experimento, eu estou certo que a verdade está do meu lado. E tudo que foi feito antes é besteira, é mentira. Toda experiência, todo teatro vivido anteriormente não vale mais nada. Começa comigo o teatro. Aí é uma proposta muito grande para esses garotos. Não sei. Será que eu estou ficando velho demais também? Perdão, Lino, mas eu não acho que é uma chatice, né? Mas se você pega no jornal, se você pega hoje, em qualquer jornal, o número de peças, a maioria das peças são historinhas de casais, nem pornográficos. É assim. Não é muito. Vamos ser sinceros. Quer dizer, experimental mesmo, nem duas ou três peças na cidade. Isso é o teatro mais comercialzão. Sim, mas é isso que eu estou falando. Agora, precisa saber se a verdade está do lado deles mesmo, né? Se a experiência que eles estão fazendo é válida ou não é? Por exemplo, Lino, eu não sei se você não tem parâmetros. Uma vez eu estava fazendo, meter o pau em mim porque eu estava fazendo o orgão do mulher muito mal, não sei o que lá, e dizia o crítico, não é assim que se faz mulher. Ora, então, tem um jeito de fazer mulher? Quem é que sabe? Se alguém sabe, está codificado, está escrito. Se alguém sabe, venha me dizer. Porque esse público que está aqui não sabe. O público que vem me ver não sabe. É para ele que eu quero falar e é com ele que eu falo. Porque, entendeu? Sim, mas... Por falar nisso, Lino Bat, me dá licença. Eu falo muito, meu amigo. O que a gente tem que dar com o maravilhoso chamado do meu tio e a Aretê aí. Fora isso aí, da habitação do meu amigo. Fora isso aí. Eu adoro. Eu acho uma lástima você não ter feito Guimarães Rosa no teatro até hoje. Eu fiz o meu sertão, né? Sertão. Fizemos um monte de Guimarães Rosa na televisão. Fizemos na televisão, na televisão. Mas eu me refiro ao teatro. Você podia fazer, por exemplo, o povo fechado no teatro? Podia, não. Eu fiz um recital com o Rolando Boldrin que chamava Sertão. Aliás, atenção, eu adoro esse título. Chamava Sertão, Sertão. Sertão, Sertão. Sertão, 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 Sertão. Não era o que você mesmo colocou. Era uma coisa mais literária. Eu dizia o texto e ele fazia umas músicas lá. Era muito bonito. Agora, eu acho que você devia fazer, porque poucos atores como você têm a percepção do Guimarães Rosa. Eu adoro ele. Então, eu acho que você está de falta com o teatro, não interpretando o Guimarães Guimarães Rosa, que começou como ficcionista e terminou como linguista, né? Aquilo ali é a mesma síntese. É a síntese dele, é. Ele inventa na palavra, ali é maravilhoso. Desculpa, eu só vou voltar. Eu gostaria, um dia eu vou fazer, te prometo. Não, eu só vou voltar, porque pode ser que você mate em duas palavras, mas você não falou ainda, não sei se você tem alguma coisa a falar sobre isso, sobre essa influência da televisão sobre o teatro, quer dizer, se você acha que não existe... Bom, mas sendo alguma coisa comercial, você não pode chamar de influência, né? Não, só uma questão de ordem comercial, né? Não, mas se você quer montar uma pecinha aí e escolher, mas eu posso fazer essa colocação com que o teatro... Então não existe teatro. Não, não existe teatro que faz... tem muita gente fazendo teatro de formas completamente diferentes aqui no Brasil. Então esse esqueminha comercial, dessa colocação que você faz, é realmente muito rara, né? E é exceção, não é o teatro, o teatro que se faz no Brasil. Nós devia ter mais, até para dar mais emprego. Não, é a maioria. Pode ser que a gente não conseguiu ter teatro, mas a maioria... No tempo que não tinha teatro, o teatro era todo sério, a gente dizia que faltava no Brasil um teatro comercial onde ele pudesse se desenvolver e dar emprego para os atores, para os atores poderem viver do teatro e fazer também aquelas coisas boas que nós sabemos tudo o que custava, o quanto custava fazer. Então, hoje em dia, nós temos um teatro de vanguarda, como diz o Lima, um teatro de cultura, né? E temos um teatro comercial. E é bom que seja assim. Eu também acho que deve ser. Eu acho que isso está ocorrendo no Brasil. Agora você não pode chamar isso de uma influência, né? Existe um teatro comercial, né? Isso existe, existe como existe. Na boate, no show, no escala, não sei o que lá, não sei o que lá. E tem um público para isso. Eu também não acho que seja mal isso. Lima, o Zé Márcio quer fazer? Então faz depois. Até na Rússia. A Rússia está lamentando que não tem um bom teatro comercial. Você, aliás, você ia contar a piada da União Soviética? Pois é, rapaz, eu estive lá, acompanhando o Sargento Getúlio, desculpa. É aquele negócio do brasileiro, né? Eu estive acompanhando o Sargento Getúlio no Festival de Moscou há dois anos atrás. Passei lá um mês e é uma coisa, a Rússia, assim, é uma coisa. Então a turma pergunta, como é que é? Como é que é a Rússia? Como é que é a Rússia? Então, eu tenho várias historinhas, assim, né? Que eu gosto delas para contar, né? Eu tinha um amigo lá, que era o meu intérprete, porque russo ninguém fala, né? Então o cara andava comigo, meu intérprete. Você era da KGB? Não sei se ele era da KGB. Eu sei que ele chamava Popov, o que é simpático, e bebia mais que eu, o que é muito simpático. E assim, ele dizia assim, minha mulher é linda, parece um ocidental. Eu falava, você é um pequeno canalha, você é um calhota, o que é isso? Olha esses valores aqui e tal. E ele, ah, mas eu sempre conversava muito sobre isso. Fomos a Leningrado, fomos ao Lermitage, que tem 5 da 20. 5 da 20. Rapaz, você entrar num museu que tem 5 da 20, para um mocufo como eu, é uma coisa que eu não só limpei os pés, como limpei a alma, a cabeça, os olhos, botei colírio e tudo. 5 da 20, frente a frente, assim, essa máquina humana. Então, mas o Lermitage, vocês conhecem, é um muito bonito prédio, muito bonito, né? Uma coisa lá de dinastia, o Romanov, sei lá o que, deles lá. Mas é muito bonito. E quem toma conta dessas coisas são as babuscas, que são as velhinhas, que são as vovozinhas, que tomam conta dos banheiros, dos mitórios, dos museus, de tudo coisa pública lá. E o sol incidia até em sob o quadro. Se você sabe que o Louvre, eles fizeram um prédio em volta do Louvre, né? E conservaram o prédio, mas fizeram outro em volta, com temperatura de 16 graus, para conservar a pintura, a pigmentação, aquela coisa. Então, eu perguntei para uma babusca, mas escuta uma coisa. O sol incidindo assim, desse jeito, será que não estraga os quadros? Ela me disse assim, que esse acervo é tão importante, é que o prédio é tão importante quanto o seu acervo. E eu achei legal aquilo, esse sentimento ecológico, que é importante naquele povo, dos seus valores, da historicidade mesmo desse povo, né? Achei muito bonito. Então, depois do fim, conversando com o Popov, para você ver o que é essa coisa de povo, que eu gosto de testar sempre, eu cheguei, eu ia-me embora amanhã, né? Nós ficamos 30 dias juntos, e sempre vivendo grandes momentos de crise, muitos momentos. Falei, o Popov disse, você vai embora amanhã? Falei, vou, deixa esse tênis aí para mim. Porque a tecnologia soviética não chegou ao cotidiano, né? E duvidar dela é ler do engano, né? Eu sou idiota que duvida da tecnologia soviética. Ela chega aos mísseis, aos troços aí, mas não chega ao tênis, ao relógio de pulsa, tudo muito feio, né? Então, eu falei assim, eu deixo o tênis, mas ela como fala? Ah, entre parênteses, ele falava português assim, como eu estou falando. E conhecia muito mais do que eu, porque ele teve que estudar. Eu aprendi português para comer, me dar comida, namorar e tal. Ele não, ele estudou, então ele se conhecia muito. Ele disse para mim, não, me deixa esse tênis aí, não está bom, não está isso correto, mas está ok. Falei, não, 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 rapaz, não é português, é o jeito. Aí ele falou, hã? Jeito. Aí eu falei, opa, estamos no linear de um momento definitivo aqui. É jeito, se você conhece tanto do Brasil, você deve saber que nós somos um povo muito ritualístico. Então, tem o ritual de quem pede e o ritual de quem dá. Cumpre a sua parte que eu cumpro a minha. Pede. Ele disse, mas como? Eu não sei como é. Cara, você tem que chegar para mim e falar, pô, será que dá para você deixar? Ah, mas isso é uma herança católica, escravagista. E aí entramos em crise definitivamente, né? E ele é menino, ele foi ficando cada vez mais russo, e eu cada vez mais brasileiro. Não, não, devo me humilhar um pouquinho? Eu falei, não. Eu não quero que ninguém se humilhe. Não, não é isso, é que é um jeito. Não, mas do jeito que você falou, devo me humilhar, é uma herança escravagista. Eu falei assim, rapaz, toma essa merda que tirei, choquei o tênis. E nós estávamos na Praça Vermelha. E aí ele, não tira, não anda descalça na Praça Vermelha, não anda descalça. E eu vou lá no mausoléu do Lênin, vou cuspir, vai dizer, não, isso eu não ouvi, isso eu não posso ouvir. Então, assim, é legal você surpreender a alma do povo, assim, né? E mostrar também, né? E acho que é isso que eu penso de povo, mais ou menos, e da Rússia. Lima, o Pedro Augusto, aliás, foi para quem você tinha prometido contar a piada, contou agora. É, eu espero que tenha valido a expectativa. Eu fui ver essa peça, o Bonifácio, Bulhões, do... Bilhões. Bilhões. Bilhões, não é, Bulhões? Bulhões é aquele economista. Esse é com C, que também seria interessante. Mas depois eu estava começando com o Pogos. Depois, ele me falou que vocês estavam fazendo a peça há mais de 12 anos, e tem uma... Não, isso aí é aquela coisa que ele falou. Nós estamos fazendo a peça, nós fizemos a peça quando eu estava fazendo uma novela. Vamos ver as peças pelas novelas, né? Eu estava fazendo uma novela que chamava Pecado Capital. Era uma novela de muito sucesso, na ocasião, da Janete Clé. É, o Francisco Coco e eu, com a Bete Faria, né? Então, o João Bittencourt, que faz e escreve essas peças aí, chegou e disse, tem uma peça que você falou, legal, vou fazer. Mas tem... Não é que eu queira safar a onça, mas tem história também para isso aí. Para tudo eu tenho história. Eu tinha ensaiado durante três meses o Abajur Lila, do Plínio Marcos. E no dia da estrela foi proibida. Eu gravei 26 capítulos da novela Rock Santeiro. No dia da estrela foi proibida. Então, pô, que fase? Eu falei, nossa, eu vou perder meu ano, não faço nada. Um ano na vida de um profissional é duro, né? Tudo proibiram, né? Na hora. Eu falei, agora eu vou fazer o que pintar. Pintou a novela da Janete Clé, era isso aí, daqui. Fiz essa. E qual é a peça? O João Bittencourt, daqui. Mesmo porque eu precisava trabalhar, eu precisava de dinheiro, precisava, né? Tinha passado um ano duro, difícil. Aí fui fazer uma novela da Janete e uma peça do João Bittencourt. E, infelizmente, as duas fizeram muito sucesso. A novela foi muito sucesso e a peça fez. Então, nós fomos contratados para Portugal, para fizer uma peça em Portugal. E depois, esquecemos, né? Eu fui me meti num projeto aí, o Bem Amado, fiquei cinco, seis anos fazendo o Bem Amado. A série, a novela e a série, o Bogo só fazia outras coisas. Quando nos encontramos no Rock Santeiro, conversando lá no Camarim ali, pô, podíamos dar uns tirinhos com essa pecinha. É mesmo, é bom, vamos, vamos arrematar essa peça, vamos dar uns tirinhos aí, faturar um pouquinho. E fizemos para viajar. Mas foi muito bem e aqui em São Paulo fizemos uma temporada de muito sucesso. Tivemos 50 mil espectadores. Lima, eu queria pedir a tua licença também, do Pedro Augusto, para a gente fazer... E vamos fazer no Rio de Janeiro, viu? Já está fazendo comercial. Eu queria te pedir a tua licença para a gente fazer um intervalo. A gente continua com a entrevista logo em seguida. Pode fazer. Até já. Eu queria te pedir a tua licença para a gente fazer um intervalo. Vamos, então, com o Roda Viva, esta noite entrevistando o ator Lima Duarte. E quando eu pedi que fosse mostrado o intervalo, o Pedro Augusto Costa, jornalista do Caderno 2 do Estado de São Paulo, tinha feito uma pergunta, considerou que o Lima ainda não tinha respondido. Então eu peço ao Pedro que repita. Ah, você não tinha feito a pergunta? Então faça, por favor. Você com tantos afazeres, o Sérgio Globo e outros afazeres aí, você não deixa o teatro? Você continua ainda fazendo Bonifácio Bilhões ainda, né? Bilhões, né? É, Bonifácio... Agora eu já me envolvi tanto que está difícil parar. Eu gostaria, ando meio cansado. E você faz assim... Tem um restaurante também chamado Sátiva. Sátiva. Então eu gostaria de, sei lá, descansar um pouco. Eu estou cheio. Se bem que o Bonifácio não é uma peça acabada mesmo, é um roteiro, né? E eu pego e invento todo dia, né? Agora o cara é jornalista, sabe o que eu estou falando agora? Eu li dois artigos que saiu o seu. Um saiu no Jornal do Brasil e chama... Porque o cara, eu peço dinheiro para ele e ele não dá. Eu não vou dar dinheiro para você, vagabundo. Eu digo, isso fica muito bem para um homem que disse o que o senhor disse nos artigos. O que é que foi que eu disse? Eu li dois artigos, o senhor devia vir aqui falar com o senhor. Tem um artigo que o senhor saiu no Jornal do Brasil e que chama-se Distribuição Injusta da Riqueza na América Latina. E o outro saiu agora no Estadão e chama moratória 130 milhões de caloteiros. Então, quer dizer, todo dia tem uma coisa nova lá, né? Eu não me encho muito. E muita guiabada também. É, como que eu disse, já comi uns 50 quilos de guiabada. Lima, a próxima pergunta eu passo a palavra para o Walter Jorge Durst. Lima, eu queria com você tentar esclarecer uma coisa aqui que me pareceu um pouco importante, assim. Que o Mário fez uma pergunta muito inteligente, colocou bem o dedo na ferida. Eu acho que isso aí deveria ser bem esclarecido. Então, desculpe, é um pouco assim. Bom, né? É o seguinte, ele falou, porque dá a impressão realmente, nós estamos falando assim, ator brasileiro e realmente todo o nosso grande respeito por você é exatamente parte disso. E, de repente, parece assim que nós estamos aqui com uma xenofobia, não sei o que lá. Então, eu queria dizer o seguinte, só esclarecer para o Mário, que foi ilustrada, e ver se você concorda comigo, ou terá muito mais coisa a acrescentar. Não é bem uma questão de ser brasileiro ou não brasileiro. Eu, ele, você é loiro, eu já fui loiro também. E também somos brasileiros. O Walter Foster é, tanto quanto eu, alemão, nós dois somos quase alemães inteiros. Tudo bem. Agora, então, e todos nós somos brasileiros. E, agora, o Renato Vilar não é absolutamente um romântico. E é tão brasileiro quanto o Malta. Agora, e o Malta, também não é tão, nenhum dos dois é romântico. Isso aí é que eu acho um absurdo mesmo. Nenhum, absolutamente. Puxa, se o Renato Vilar, você espera que ele fosse romântico, ou o Coronel fosse um romântico, o Brasil seria diferente. Não tem nada de romantismo. São duas visões perfeitas. O que acontece, aí, o Fernando Brasileiro, para você, que eu estou pretendendo enquadrar no seu devido lugar, é o seguinte, aqui, nós, eu, rato paulistano, você, não sei de onde veio, catarinense, qualquer coisa assim, o nosso lado, assim, tem tido muito mais oportunidade na televisão. Onde o teu próprio jornal diz hoje, passando uma frase do Andy Warhol, que é o maior, quer dizer, não existe nada comparável ao espaço que um ator amado pelo público tem na televisão. Nem cantor de rock, não tem nada. O grande espaço, quer dizer, o maior do mundo, quem tem é um ator de televisão que é amado pelo público. O teu caso. Então, o que acontece, meu amigo, é só o seguinte, é que, por uma, por coisas, coisas del bandolion, que não adianta, não é pra gente analisar aqui, acontece o seguinte, pra cada 20 ou 50 Renato Vilares que aparecem nesse espaço colossal, aparece um com a raiz, com o personagem do tipo... Walter, você me permite uma coisa, só. Só um segundo, só pra terminar o raciocínio, porque eu sou gado e... E eu sou delinante. Então, veja bem, aparece um só. Então, por isso é que nós gostamos tanto, e é muito raro, então, a raiz dele, o solo dele, que ele puxa pra nós, é realmente o Brasil mesmo, aquele primeiro Brasil, que evidentemente não é maior e nem desigual ao do Renato Vilar, ao meu, de alemão, ao teu. São todos brasileiros, mas é que o dele é raro, viu? Tem dez, eu insisto, tem... O Raul Cortes é um ator maravilhoso, grande ator, mas claro que é um maestro, claro que é um... A figura dele é o... Pode botar um de diretor de banco, pode botar o que quiser agora. Não, botam também pra fazer Augusto Matrada. Ou seja, quer dizer, pra fazer um... Onde ali tá errado, ali é o setor dele. Então, em resumo, tudo fica numa questão de... Preferências, não de um ser mais importante que o outro, mas de preferências e do que tem, da possibilidade. Eu vejo esse espaço do Lima tão raro na televisão e em qualquer... Em qualquer lugar, embora estejamos no Brasil, e ele represente, de certa maneira, pelo menos cronologicamente, a raiz, tão raro, que eu me encanto por esse espaço. E eu acho, então, que esses dez atores realmente em tipo brasileiro, Lima Duarte, Jof Soares, Zé Dumont, pouquíssimo, essa Marcela, a Cartáxia, isso tudo, são realmente eles têm a... A forma como ele sabe, como o Lima sabe usar esse espaço, é que nos faz ter toda essa admiração por ele. Sem esquecer, não entra nessa questão do Tarciso, que tudo bem, com o Tarciso ótimo, não tem xenofobia. Isso aqui, de repente, me pareceu que nós estávamos aqui dependendo de uma coisa... Não, olha, eu penso assim, olha, você chegar, por exemplo, ao coração... Um jornal tão bacana como o dele, não quero que aconteça isso. Você chegar ao coração do povo, diga, se me permitem a expressão, se você chegar ao coração do povo, através dos passos de dança do Fred Astaire, é uma coisa, agora, se você chegar ao coração do povo, através de todos os seus defeitos, seus vícios, a sua maneira de ser, a sua maneira de sentir e interpretar as coisas, eu acho que é mais próprio, mais pertinente e mais bonito, tem mais grandeza. Veja você, o senhorzinho Malta, que eu queria falar. O senhorzinho Malta, vê se você não acha que isso não é romântico, por exemplo. Ele era um grande canário, 50 mil cabeçalimboi, fazia... Atravessava, roubava, martirizou a filha, estuporou a vida da filha, fez de uma menina basicamente boa, sua amante, a mulher que ele queria, tirou ela da zona, a pocina, tirou ela da zona e botou as roupas em cima dela, encheu ela de penduricalho, estabeleceu para ela uma psicologia também, para ela ser a gueixa dele, tudo isso ele fez. Mas, se eu mostrar que um homem que faz tudo isso está aqui, é uma coisa... Agora, se eu mostrar que esse homem está próximo de você, é até você, é igual a você, existe, não é romântico e eu acho que é muito mais forte. Era isso que o senhorzinho tinha, ele tinha traço de grande humanidade. Por quê? Quem faz isso é gente, não é bicho, não é animal. E ele está perto de você e você pode identificá-lo. E assim, em última instância, é o recado. Eu não acho que seja isso uma ideia, uma coisa romântica assim. Pode ser romântica de minha parte, né? Mas não o personagem. O que eu estava colocando para você não é nem o romantismo do personagem, seria da concepção. É, exato, exato. A coisa de conceber um Brasil só rural, marcaico. Não, mas não tem essa visão. Eu não acho que... Isso é isso que eu estava questionando. E essa ideia que eu estou falando do senhorzinho Malta não é alguma coisa de um Brasil só rural. É um homem, né? É um homem que pode ser qualquer um. E a coisa do rural, eu me atento, porque eu insisto, eu sou o único ator brasileiro, assim, de certa projeção, que tem formação rural. Bom, você fez um personagem urbano... E é mais difícil para mim, né? Não tem sido mais fácil, tem sido muito mais difícil. Só tem que vencer obstáculos mais terríveis. Mas o salveu não esboca. É, que não tinha nada a ver. O urbano, perfeito, também teve um sucesso comparável. Não estava tão grande, mas um grande sucesso. Era muito para a ocasião. Era urbano, né? Na época, ele era um capitão de indústria, assim, uma espécie de Renato Vilar. O Zé Manso... O Zé Manso, o que quer falar? O Renato Vilar e o Sinhozinho Malta. O Renato Vilar, na minha opinião, é o Sinhozinho Malta da Avenida Paulista. É, tão bem. Encartelado na Fiesse. É mais ou menos a mesma coisa. Só que um está lá longe ou está na Avenida Paulista. Eles agem da mesma forma. O Lima... Aliás, o Mauro é um autor muito brasileiro. Tem uma relação íntima entre eles. Só faltou criar uma fundação. Eu queria mudar um pouco. Agora a visão, a gente falou o Lima ator, o Lima ator. E eu queria mudar um pouco agora o Lima diretor. O Lima dirigiu algumas das principais novelas brasileiras. E eu dizia uma coisa durante o Rock Santeiro. Eu gostava de falar, pô, o Brasil dá ibope. E me parece que poucas novelas deram tanto ibope como o Rock Santeiro. E acho que poucas vão ainda dar. Na sua visão de diretor agora, o que falta na televisão brasileira? O que falta de Brasil na televisão brasileira? O que você acha que poderia voltar a entusiasmar na televisão para você agora trabalhar atrás das câmeras e não na frente das câmeras? Eu acho que falta isso que ele acha que tem demais, né? Brasil mesmo, né? Não, não acho que tem demais. Eu estava perguntando apenas. Eu não emitei de valor nenhum. Eu acho que... Apenas, sabe, estava colocando em discussão se um personagem urbano e um industrial não seria tão Brasil quanto um personagem rural, um coronel. É, mostrar isso aí também, né? Eu acho que as novelas não podem mais se passar na Noruega, como acontece, né? Na Finlândia. Elas têm que ser brasileiras. Agora, assim, brasileiro não é uma questão também só de cenário, é uma questão de psicologia mesmo, né? O que falta ali? A raiz, a cultura, aqui em São Paulo, por exemplo, 80% da população tem raiz urbana, interiorana, vem do interior. Então, é muito grande esse processo. Tem que contar que 80% do país ainda não está ocupado culturalmente. É, não é só isso. O mais importante disso tudo, se as pessoas não aprenderem a ver isso, não vão aprender a ver mais. A nossa história está demonstrando. Este ano é o ano da maior safra da história do Brasil. Isso é a realidade rural. Você vai lá em Mato Grosso, está todo mundo comprando carro com ágio. Você vai lá no interior, está todo mundo se aprontando para, não sabe nem como, escoar essa safra. E está todo mundo preocupado, entende, com os destinos industriais do Brasil. Quando eu falei que era romântico, eu estou falando. Romântica é a realidade industrial do Brasil. A realidade rural do Brasil é aquela mais próxima de uma verdade que nós temos agora, com essa moratória. Quando nós temos que nos reduzir, nos reduzirmos ao nível de realidade que seja. Somos um país produtor de alimentos. Deixa eu falar uma coisa assim. Eu tenho uma visão de ator também da questão cultural brasileira. E é engraçada, né? Uma visão de ator dessa questão aí. Que é, por exemplo, eu acho que quando um garoto está mascando chiclete, ele não está satisfazendo nenhum tipo de necessidade. Ele, ao contrário, está emitindo um dado cultural. Ele está dizendo aos seus pares na sociedade, eu sou igual a você. E até gráfico o sinal que ele está emitindo, né? Ah, isso vai se identificando. Agora, consome aquela porcaria. Então, eu penso, ao contrário dos marxistas ortodoxos, que o econômico, o econômico é que está a cavaleiro do cultural. E não o contrário. O cultural que está a cavaleiro do econômico. Entendeu? Então, retificaria até o Pascal. Então, assim, penso, logo consumo. Entendeu? E, ao emitir o dado cultural, o garoto que masca o chiclete, está sendo uma vítima do imperialismo cultural, não é verdade? E ele tem gosto de pneu. Então, eu acho que não está satisfazendo nenhuma necessidade. E eu acho que o importante no Brasil, entre todos esses ministérios, devia ser o da cultura. Que devia estar, inclusive, sobre o da agricultura. E o da indústria e tudo mais. E dizer, o que é que você... Por quê? Lembra no tempo do Médici, aí, que tem soja, soja? Porque o Brasil precisava vender soja. Então, tentarmos vender soja com uma grande panaceia, com uma grande coisa. Não pegou. Ninguém tomou conhecimento. Porque ninguém acredita no leite. Pode vir os maiores cientistas do mundo e dizer para o caboclo que o leite de soja é muito bom. Ele não acredita. Não sai da teta da vaca. Como saía da avó dele, da mãe dele, da avó dele. Como atávicamente, ele ligou. Então, o cultural é que é o grande... E esse Ministério da Cultura é que devia ser o grande Ministério Brasileiro. Quando nomearam o Celso Furtado, aliás, uma pessoa brilhante. Não sei se um ministro tão brilhante quanto uma pessoa. Quando nomearam, eu pensei, é isso que vai acontecer. Os outros vão dizer para ele, vamos dirigir a cultura brasileira de maneira que ela seja compatível com a sua gente, com o seu povo. Vai plantar o que ele ama, no que ele acredita, o que ele quer, o que ele gosta. Isso não, né? Nessa tua resposta, você já está dizendo, você já deixou implícito o comentário de que o Celso Furtado não está sendo tão bom ministro quanto ele é como pessoa. Não, eu não sei, né? O que você acha? Eu esperava mais, eu esperava mais. Eu esperava, sim, uma coisa com mais impacto. Eu esperava um grande Ministério, um grande Ministro. Não uma sala lá numa coisa. Mas você não acha que... Eu esperava um Ministério que se espraiasse sobre todos nós, né? Puxa, isso é que eu esperava. Isso é um defeito, na tua opinião? É uma coisa do Celso Furtado? Eu acho que é dele. Eu acho que ele, afinal de contas, é um homem de gabinete. É, ele é um homem de gabinete, é um homem que sabe, que pensa, um professor. Isso aqui não é muito difícil. É duro, estabelecer uma política educacional, que é o cultural para o Brasil é difícil, é difícil. Mas você não acha que, por exemplo, ele não tem as mãos um grande Ministério? Porque, no fundo, o país atravessa uma crise econômica e não tem dinheiro para ser aplicado naquele Ministério. Quer dizer, é uma questão de prioridades também, de se estabelecer prioridades. Mas me parece que é uma questão econômica por trás também. Mas essa ideia... Mas, sempre por trás tem uma questão econômica. É, a ideia é de graça. Realmente o que ele não soube aproveitar foi aquilo que não é bem assim. A ideia é de graça. É um conceito equivocado. O Jefferson Del Rios... Mas essa ideia, essa ideia de cultura, eu acho que vocês têm, eu espero que vocês tenham concordado comigo. É uma coisa alucinante, eu concordo. Deixa o Jefferson. O Lima, tem um tipo de ator, um tipo de artista que ele se dá mal com a realidade. Ele fora do mundo, do teatro, do palco, da luz, ele vive mal no cotidiano. Ele mesmo admite isso. O Rubens Porrinho, por exemplo, que foi extraordinário, recentemente, aqui na entrevista, ele confessa que ele é desajeitado para viver fora do... O cotidiano incomoda, né? Quer dizer, são pessoas até meio estranhas, ou meio banais, é difícil tratar com elas fora do palco. Mas você não, eu sinto você sólido, plantadão, dentro e fora. Então eu queria saber o que você faz fora daqui. O que o Lima Duarte faz aqui, na rua, na casa do livro? Me visto na... Eu vou dizer que não está vendo novela. Não, não. É São Paulino. Me visto na média, me visto na média, como na média, bebo na média, namoro na média, tudo... Você não vê... Por que você não vê a novela? Porque você faz coisa mais importante porque você não gosta. Não, 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 não. Não, eu estou fazendo teatro agora, né? Geralmente eu estava fazendo teatro assim, mas eu não gosto. Não gosta da novela? Eu não gosto. Realmente, elas são muito... Ai, necrosadas demais. Eu sei tudo, porque eu conheço todos eles. Eu sei tudo como é que ele vai fazer. Na primeira fala que ele fala, eu já sei para onde ele vai conduzir o personagem dele. E eu... Não, me surpreenda, me surpreenda. Eu quero que alguém me surpreenda. Mas se aparecer um bom papel para você, para fazer uma novela na Globo, sucesso das oito horas da noite, você não vai fazer? Você vai fazer? Bom, eu tenho contrato com a Globo, né? Se eu vou fazer a novela... E essa contradição, como é que você administra isso? Ah, bom... Não, eles ficam me chamando, né? Você faz uma coisa que não gosta? Eles me chamam bastante lá. Como é que você consegue fazer tão bem uma coisa que você não gosta de fazer? Mas eu primeiro aprendo a gostar, para depois fazer bem, né? Quer dizer, o ator já... Você já... O ator começa a funcionar... Não, é que eu... Eu não gosto da novela veículo, entendeu? Na novela... O acontecimento, eu gosto dessas novelas que passam por aí, eu não gosto. Porque não me surpreende, né? Aquela mesmice, assim, né? Você fala isso mesmo. Na televisão, eu gosto da televisão enquanto ela é documental, assim, né? Gosto dos jornais. Mas quando ele vai na rua, assim, é que é gostoso, né? Quando ele fala com os caras, enfim... Outro dia, entrevistaram um tenente aí, perguntaram para ele... Para que serve esse lanche-a-chama? Ele fala, é para queimar material e pessoal. Um grande espetáculo também, esse triste ser humano deputado que matou os japoneses lá, né? Essa triste pessoa. É um grande espetáculo ficar olhando ele, assim... Essas coisas eu gosto. O ser humano mesmo, né? E futebol, eu adoro futebol. O que que passa? Como é que eu queria te conhecer melhor como pessoa? O que que você... Um triste espetáculo de ver esse coronel, que é o Conte Lopes, que é deputado pelo VDS, que foi lá e matou os dois japoneses. O que que você pensa quando você vê esse homem? Porque ele é um pequeno animal, né? Diz que matou 200 já, né? E como é que uma pessoa pode atirar no outro, assim, seja por que razão for? E ele falou, eu atirei no pescoço do um e na cabeça do outro. Ah, o senhorzinho também atirava, por muito menos. Por causa de uma criança de dois meses, né? Lima, o Gabriel Prioli tá na hora. É, eu queria revertir um pouquinho a questão artística. Aquela ideia que você fizesse uma avaliação de como é que você vê a televisão do ponto de vista de diretor, especialmente considerando a sua história. Você dirigiu Beto Rockefeller, que é uma novela considerada um momento de virada na história da telenovela brasileira. Antes eu tinha dirigido o direito de nascer, viu? Quer dizer, que é considerada uma novela, a primeira novela moderna brasileira, a iniciadora da moderna novela brasileira. Eu queria saber se você se considera esse pioneiro, quer dizer, o iniciador da novela moderna brasileira, o grande inovador da linguagem da telenovela no Brasil. E como é que você avalia a linguagem televisiva de modo geral e, particularmente, a dramática? Olha, mar comparando. Mar comparando. O Beto, quando fazia a nona, ele não sabia que tava fazendo a nona. Se ele soubesse que tava fazendo a nona de Beethoven, ele não fazia. Falava, não, é muita responsabilidade. Então, nós tínhamos aquela novelinha porque o Cassiano mandou, porque tava na hora. Agora, reconheço que foi um momento que gerou aquela novela. A gente vinha de uma série de programas experimentais, que era o Móvel, Poder Jovem, Colagem, que a gente fazia de madrugada. Eu tinha recém-vindo do Arena também. E tinha mesmo uma coisa muito de cinema na cabeça, que o Dusty e o Dionísio também, a gente transava muito essa coisa de cinema. É verdade aquela história que tava uma situação péssima na Tupi, que qualquer coisa que fizesse, que podia experimentar tudo o que fizesse, valia. Qualquer coisa que fizesse, valia. Vale subiu. Só no caos, só no caos se cria, não é verdade? Era isso, a Tupi vivia o caos. Então, o Cassiano borou uma novela pro cunhado dele, que era o Tata, né? Falou, e chamou o Braulio, falou, Braulio, escreve uma novela. Ou a Bujanga também falou, mas chamou o Braulio, que o Braulio é bom. Então, o Braulio tava precisando, porque ele tinha, além de ter aqueles problemas físicos, ele tinha sofrido um acidente, né? Então, dá uma novelinha pra ele escrever aí e tal. Lê, mas esse cara tá encostado. Eu sempre fui meio elefante branco, né? Porque eu, por exemplo, recuso fazer novela, eu não quero fazer novela. Tem uma hora que eu devo ficar chato pra fazer mistura. O que é que vamos fazer com esse troço aí? Foi no Sombrasil, mas deixa lá no canto, lá. Então, o Lima, o Lima dirijo, o Lima dirijo. Ah, eu falei, eu dirijo. E me pareceu gostosa a ideia de dirigir o Tata, que é uma coisa que eu gosto do Tata, o Luiz Gustavo, do jeito dele fazer as coisas. Então, eu falava, vamos aproveitar esse jeito dele, que tem o maior charme, que é encantador. Então, a ideia inicial da novela era boa. Guarda as devidas proporções, no tempo, entende? Era uma novela que se passava... A história de um homem que nasceu... Vocês conhecem a rua Teodoro Sampaio e a Augusta são paralelas, mas são definitivas de outra classe, né? Uma é da baixa classe média e outra da alta. Então, é a história de um homem que nasceu na Teodoro Sampaio, ou seja, na baixa classe média, e tenta fazer vida na Augusta, da alta classe média. Quando Augusta era Augusta. Antes do shopping center. É, era uma Augusta rua, né? Então, vamos fazer. Essa ideia eu achei legal. E, no fim, tinha a incrível história de um bicão. Um bicão ainda era mora, né? O Tata faz muito bem esse tipo de coisa, com extremo charme, né? Eu falei, pô, Tata, então vamos fazer isso aí. Na hora que o cara falava assim, falta cinco minutos ainda para o capítulo. Eu falei, Tata, fala do homem que foi para o foguete aí. E abre a câmera. Abri a câmera. Eu falei, o cara foi para o foguete, eu sei qual é o combustível. O combustível é, perfeito. Tem um componente do combustível é Guaraná. Guaraná. Aí eu ficava com o relógio assim e falava, valeu. Eu tinha que encerrar o capítulo. O Direito de Nascença também dirige. É, mas aquilo era novelão, né? Era um grupo. Você foi convidado também no mesmo processo? Não, não. Aí porque eu tinha que trabalhar mesmo, né? Eu não me lembro. Eu tinha antes uma novela chamada, chamada, eu vi uma coisa estarecedora nessa novela, chamada Agata. Eu fazia Messias Barrabal. Era de uma extrema sutileza chamar o bandido de Barrabal, né? E ele bebia só no gargal. Escorria aquela groselha, que eu te diria que era vinho. Ele morava com outro mulato numa ilha e o mulato chamava-se Delacroix, sabe? Sabes que as pessoas chamadas Delacroix não tem pai nem mãe, né? São da cruz, né? Filhos da cruz, né? Todo da cruz. Então, essas coisas de novela, né? Eu chamo Delacroix. Então, eu era... Sabe o que eu tinha? Sabe o que o personagem tinha? Era ex-proprietário de um navio negreiro. Vai ser bandido assim. Então, eu andava com chicote, passava perto dos negros e... Não sei o que nem pra quê. Saia chicoteando a negrada toda ali. Tinha muito negro na novela. E eu bebia... E o Delacroix, bebe muito, meu patrão. Já quero me embriagar pra aguentar esse monte de negros. Quando meu navio ficar pronto, eu vou buscar mais negros, não sei o que lá. E era um blabbo toda a vida. O Messias Barrabal. Um dia, a novela começou a cair da audiência. Era patrocinada pela Anacol Colgate. Colgate Paulini. Aí, uma reunião. Reunião do elenco com todo mundo. E veio um americano. O americano sentou assim. E eu raramente vi um americano, assim, na frente. Um americano. Que coisa linda. Então, eu disse... Ó, a novela está indo mal esta agora. Está caindo a audiência. Precisamos consertar. Então, eu falei, pô... Vai sobrar pra mim. Sinti. Sinti lá. Tem aqui uns dados por que a novela vai caindo mal. Mocinha, muito canastrona. Era uma atriz que só fez aquela novela. Coitado, eu vou falar o nome e ela sumiu. Tem muito preto na novela. Terrível, né? E o bandido é muito bandido demais. Porcalhão. Eu falei, bem, e como é que vamos consertar? Isso assim. Dá um banho. Da mocinha morre, vem a irmã dela da França. É uma atriz melhor. Vem da França. Dá uma epidemia na senzala, mata essa negrada. E o mocinho vai pra França, volta com hábitos melhores. Se conclui que um curso de francês melhora a ética, melhora a moral. E dito e feito. Lima, voltando a coisa do... Rapidamente, a coisa do... Mas eu tinha participado dessas experiências todas. Eu nunca concluo muito. Participado dessas experiências todas. Aí depois me chamaram, depois dessa experiência tão assim, deu certo. Vai dirigir o direito de nascer. Eu escalei, dirigia bem, na verdade, os 30 capítulos primeiros. Que são os piores. Tem que escalar, escolher o cenário. Botei o Elisa Albuquerque, botei a Natália Timmie, pra fazer a irmã, não sei o que lá. Porque eu tinha feito no rádio também. Não, a Natália Timmie que fez a irmã Tereza, né? Mamãe Dolores é... Não fez carreira. E depois eu tive que sair pra fazer uma outra novela do meu querido amigo Walter Deutz, chamado Gutiérrito. Lindíssima novela ali. Ninguém tomou muito conhecimento, mas era muito bonita. É, porque ela era boa. E depois dessas coisas todas, pintou o Beto Rockefeller. Eu falei, bom, tá na hora de surpreender, né? Aquele negócio que eu pedi dos meus companheiros que fazem novela. Surpresa, surpresa. Como é que era essa coisa da surpresa? Como é que você identificava o que era a surpresa? Como é que você... Romper com o estabelecido, com o sistema e com a ditadura do establishment, né? Do estabelecido. Por exemplo, quando eu fui trabalhar na Globo, eu tinha feito o Beto Rockefeller. E a Globo não se perdoa nunca não ter feito o Beto Rockefeller. Porque ela surgiu com o começo da Globo. Ela é concomitante com a queda da Tupi e o alvorecer da Rede Globo. Então, me chamaram lá e eu contrataram o Braulio Pedroso para a gente restabelecer um milagre, fazer outra vez um fenômeno. O que é um absurdo, né? Isso não se repete. Isso tem uma série de coisas que detetiam isso, né? Momento social, circunstâncias. Não dá. Mas eu, idiota, embarquei nessa, né? Chegaram lá, veio aqui para fazer uma revolução aqui. Eu falei, opa, sem saber que tinha uma coisa chamada Sistema Globo. E se você rompe com ele, ele desabe em cima de você. Ele se nutre, né? A vida dele é ele. E o que consiste isso? O sistema. O estabelecido, né? O sempre, o não... O certo, né? O herói. Tem limite... A mocinha. Tem limite para ir com o Bastia, no caso. O tipo de iluminação. O tipo de música. O tipo de maquiagem. O tipo de... Tudo, né? Certinho. Quer dizer, você não podia fazer o Beto Rockefeller similar? O sistema desabou em cima de mim. É, quando eu tentei fazer... Eu falava para o Jardel, né? Um grande ator, falava Jardel. O Boff? Lembra... É o Boff. O Boff. Você lembra que você... Você era um funileiro lá no Paraná e vem para o Rio de Janeiro. Você está deslumbrado com isso aqui. Então, olha assim... Então, quando você conhece uma mulher... Eu me lembro que eu dizia isso bem. É uma coisa que ele não entendeu e era legal. Me parecia uma boa ideia para ele conduzir bem o personagem. Ele dizia assim... Jardel, você conhece essa mulher, apaixona por ela, acha que ela pertence a uma categoria social superior à sua. Então, esse proplexo de inferioridade te faz querer ser uma pessoa que não é você. É outra. Agora, como é que você quer fazer uma outra pessoa para causar uma boa impressão? Que noção você tem de bom? De certo? De correto? Vem através de representações circenses. Você é pobre. De representações circenses, maus filmes. Então, faz diferente. Então, quando você vai falar com ela, você fala assim... Boa tarde. Como vai a senhora? Eu gosto muito da senhora. Tenho uma verdadeira paixão pela senhora. Assim, faz isso. Porque eu acho que isso tem charme. Você vai fazer bem e vai ficar bonito. Porque você é uma pessoa bonita e querendo fazer um sujeito bem, um sujeito bom, um sujeito nobre, vai ficar muito interessante. Essa ideia que me parecia básica para conduzir a novela, ele não entendeu nunca. Então, não passou, ficou uma coisa camista. E eu tropecei nisso, e noutro, e noutra coisa, e noutra coisa, e eu que cheguei lá como fazedor de revoluções, o Redentor, tinha dito que os diretores passavam por mim e faziam assim... Ah, vai. Eu queria... Por favor... Vamos lá, Forte. Que breve. Um minutinho. Uma parte. Uma parte. Chico, deixa o Walter Foster fazer perguntas. Um pequeno aparte. Deixa o Walter Foster. Você está inscrito em seguida. Eu entrego a... Chico. Eu entrego o tipo... Mas uma pequena parte. Você falou agora da Globo. Quem levou você para a Globo foi o Boni, que você conheceu... Isso que ele leva todo mundo. Na Tupi, não é verdade? Tira todo mundo. Ele é que manda lá. Você antes de ser do Boni, não é? Você antes de ser do senhorzinho Boni, você era do senhorzinho Chateaubriand. É, é. E você foi talvez muito mais dele do que o outro qualquer. Porque em um momento da sua vida, quando o Chateaubriand não podia mais falar, você foi a voz do Chateaubriand. É. E ele me pôs um apelido brilhante. Ele me chamava de His Master Voice. Ou seja, a voz do dono... O Lima. His Master Voice. Essa experiência entre o Chateaubriand, a liberdade da Cala da Tupi, de criar Beto Rockefeller, e depois toda essa coisa do Boni, o que é que é... Entre esses dois cidadãos queimem, com o qual você fica, assim, como grande contribuidor? Ah, eu acho que o Boni é uma pessoa da maior importância, um trabalhador incansável, um homem que conhece o Cimetier profundamente e uma pessoa muito... Eu tenho pouquíssima relação pessoal com ele, assim. Não chego a ter ele, né? Mesmo porque não me dou bem com o poder, né? Eu não transo o poder, eu transo o delírio, né? Assim, e onde o poder, onde quer que ele se estabeleça, me incomoda, então eu já ficou poderosa uma pessoa. E eu não digo que ele seja uma pessoa que ame o poder, mas ele é poderoso, né? Então eu não... Então eu não tenho muito entidade, acho que ele perdeu um pouco de humanidade, assim, né? Sei lá, não consigo imaginá-lo, sei lá, comendo sanduíche, essas coisas assim. Então, não tenho muito contato com ele. Mas eu tive mais contato antes na Tupi, quando a gente trabalhava, ele também foi produtor da Tupi, a gente era mais... Então, eu não... Mas eu acho uma pessoa super competente e muito sincero, assim, é, é, não é, não é, ele resolve as coisas... Um taicum bastante eficiente mesmo. Agora, o Chateaubriand era um delírio, o Chateaubriand era uma loucura. Ele me chamou lá porque ele não falava, eu falava por ele, né? Ele teve aqueles derrames e ele ficou assim. Só o Dostoiévski para descrever o Chateaubriand também, né? E ele... Basta dizer que um dia a televisão estava no ar e ele chegou lá, né? De tarde, assim, seis horas da tarde, tinha um programa, assim, desse de mulher. Para, 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 liga ali em mim, liga ali em mim, põe a câmera ali em mim, põe a câmera ali em mim, ele com velhinho, assim. Puseram a câmera ali em mim e ele chegou aí e disse assim, esse aqui é o Miller Carioba nas gordas tetas quais eu acabei de mamar 250 conto para o museu. Até logo. Desliga, desliga, que eu sou o programa. Ele era uma pessoa assim e ficou doente, mas tudo parou, né? Parou os olhos, parou a língua, parou tudo, tudo. Só funcionava o cérebro, que a gente via através dos olhos. Dois olhinhos muito brilhantes, espertíssimos. E ele olhava para mim e a gente estabelecia uma certa cumplicidade. Porque eu fui lá para ler no primeiro dia, eu fui ler o coiso e ele tinha uma máquina alemã com os elásticos assim e o dedo caía ali onde ele queria, na letra que ele queria, ou o circo vizinhança. De maneira que a palavra saía caótica. E era um discurso enorme com citações, inclusive em russo, para o embaixador Andrei Fomin, que ele hasteou a bandeira da União Soviética na Casa Amarela, isso em 1964, no auge, a 50 metros da residência do general-comandante do segundo exército. Hasteou a bandeira da União Soviética e recebeu Andrei Fomin. Um velho louco, né? E eu fui lá ler citações de russo, pode falar? Pode. Mas eu comecei a ler e nunca não havia, né? E ele me xingou, ele era um homem reduzido a três palavras, que formam, compostas um palavrão. E eu comecei ali, ele me xingou e eu falei assim, o que é isso? O que o senhor está pensando que eu sou? Eu sou um ator, não estou aqui para ser seu palhaço. Se eu tiver que ser o bobo da corte, eu quero ser o bobo do rei, eu quero ser o rei dos bobos, não é só para você. Vamos embora e tal. E eu falei, o que? De onde que eu sou? Aí eu comecei a inventar um pouco. Sabe? O que eu entendia e o que eu não entendia. Eu inventava. O que? De onde que eu sou? Eu sou de Minas Gerais. Eu sou da Paraíba, eu sou de Minas Gerais. E comecei a fazer um diálogo. Eu mesmo falava, eu mesmo respondia e tal. E ele adorou. Ele embarcou nessa. E a gente ficou grandes amigos. Então eu li os discursos dele. Eu li os discursos e eu ia, por exemplo, falava com o ministro Júlio Sambaqui. Eu falava se o Chateaupiano estava aqui, eu falava olhando para ele e o ministro aqui. Eu falava, o doutor Júlio Sambaqui acha que a política do Ministério da Educação tem que ser anuidade. Espera aí, ministro. Está dando qualquer coisa, está dando interferência na parede aqui, porque o olho dele... Não é assim? Mas eu estava para o outro, o senhor falou assim. Agora já não é mais, ministro. Está tipo assim. E era muito engraçado. Muito divertido mesmo. E eu vivi uns momentos muito divertidos com ele. Ele me deu a televisão um dia, eu não quis. Dá a tupir para ele. Não, quero essa porcaria. Não. Quem quis se deu bem, viu? O Walter Flostas vai te fazer. O Lima, depois de 11 anos de teatro de arena, depois de 20 e tantos anos... Só uma coisinha. Eu sou um falastão, mas agora é rápido. Esses 11 anos valem por 110, porque foram os melhores anos da humanidade. Eu entrei no teatro de arena em 1960 e saí em 1971. A década dos Beatles, dos Beatniks, do Kerouac, a década da revolução... O Brasil teve duas revoluções, 64 e 68. A década definitiva da história humana eu vivi dentro do teatro de arena. Essa observação até acrescenta alguma coisa à minha pergunta. Então, depois de 110 anos de teatro de arena, de 20 e tantos anos de tupi... Duzentos. 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 Vai, trezentos. Duzentos. Duzentos. Depois de ter representado Molière, Dostoyevsky, Shakespeare, Guimarães Rosa... Tipo de Assis. Tipo de Assis. Walter Durst. Como foi para você receber no Rio o prêmio, depois de tudo isso, o prêmio de ator revelação do ano? Sabe o que aconteceu? O Silvio Santos foi particularmente infeliz naquela premiação, naquele dia. A Regina Duarte ganhou o prêmio de melhor atriz. Quando a melhor atriz tinha sido, evidentemente, a Eva Vilma. E a Regina Duarte foi muito bonita. Chegou e disse assim, eu agradeço esse prêmio, mas transfiro a Eva Vilma, que foi de fato a melhor atriz do ano. O Silvio balançou, balançou. Aí ele sorteava um Mercedes. Aquilo negócio de sortear um Mercedes entre os premiados. Eu nunca vi nenhum. Participei de vários troféus, aí sempre tinha um Mercedes, eu nunca vi. Mas, em todo caso, tinha um Mercedes para sortear entre os ganhadores. O Chico Anil chegou para ele e disse, olha, eu tenho a gravação do programa, será que você pode fazer o meu sorteio antes? Ah, não, não, não posso, não posso. Então, você fica com o teu Mercedes, que eu vou com o meu Mercedes para casa. E depois chegou para mim, na hora de me entregar o prêmio, eu disse, olha, eu vou acabar com esse negócio de prêmio revelação, o Silvio Santos, de prêmio revelação, proféu revelação, porque não fica bem. Eu falei, que pena, eu queria ganhar de revelação infantil ano que vem, pô. De revelação feminina, quem sabe. Mas é uma coisa que o Rio de Janeiro é a caixa de ressonância lá, né? O Caetano diz maravilhosamente bem, o Rio é a capital cultural do Brasil porque é a sede da Rede Globo. A gente sempre poderia dizer, mas a sede do Bradesco é São Paulo, hein? Então, eu poderia dizer também que o centro cultural do Brasil é São Paulo, a sede do Bradesco é aqui. É a mesma fonte. Lima. O Luiz Senado quer falar. O que eu ia fazer já foi meio respondido, que tinha a ver com o prazer que você tinha quando você era ator no Teatro de Vanguarda da Tupi e fazer aquilo, e o prazer que você talvez tivesse em fazer uma novela na Globo. Aí você estava falando do padrão global, que isso, quer dizer, que é contra a surpresa, é contra a invenção, o delírio e tal. Eu acredito que você deve encontrar. Aí eu reformulei a minha pergunta, porque aí eu pensei assim, será que na Globo, por todas essas injunções, não se faz nada com o prazer? Você acha, por exemplo, a armação ilimitada, você gosta? Você conhece? Eu acho muito técnico, é muito assim, não tem muito a ver com... Você acha que não tem nada na Globo que seja feito com esse tipo? Não, eu não acho isso... Não sei, eu não vejo tanto assim, não. Não vejo tanto a Globo também, né? Sei, sim. Eu acho que... Você tem prazer fazendo alguma coisa? Eu tenho, a nível pessoal, mas a coisa do ator é uma coisa muito, muito estranha. Às vezes fica até meio fascista, porque eu posso estar numa estrutura toda viciada, toda ruim, mas safar a minha onça. Eu posso executar bem o meu personagem, fazer até com paixão. Eu posso, parafraseando o Fernando Pessoa, o ator é um fingidor, e às vezes finge tão perfeitamente, que finge que é dor, a dor que de vera sente. Não é verdade? Eu posso, estou aqui fingindo essa dor, mentindo esse amor e coisa e tal, e na verdade estou com tudo isso. Eu posso me refugiar dentro de mim mesmo, ou dos meus personagens, e posso encontrar prazer, e posso ser feliz, e tenho sido no Zeca Diabo, no Senhorzinho Malta, em todos eles. Eu tenho sido no Zé Bigorna, tenho sido. Mas aí fica uma coisa que eu digo até um pouco fascista, porque não me importa a estrutura. Não sei o que está acontecendo, não sei qual é o resultado final. Eu safei a minha onça. Isso pode ocorrer. Então, como ator, é difícil pra mim fazer esse tipo de análise, se tem algum, alguém tem algum prazer fazendo alguma coisa. Eu acho que sim, né? Quer dizer, você acha que na Globo, por exemplo, dá pra acontecer a nível de desenvolvimento de linguagem, da dramaturgia na televisão, como aconteceu na Tupi, com o Teatro de Vanguardia? Você acha que tem espaço pra isso? Olha, em poucos encontros que eu tive com o Boni, eu pedi isso a ele. Falei, Boni, falei pra ele no corredor. Pouco, eu trabalho lá há 17 anos. Me encontrei com ele umas três vezes. Numa dessas vezes, ele veio me elogiar por um trabalho e eu falei, Boni, você precisa abrir um horário experimental pra gente, um horário de pesquisa. Como a General Motors tem, isso aqui é uma indústria? Ok, tá certo, é uma indústria. Mas o produto final dessa indústria não é exatamente um sabão. É uma abstração. É sutileza, é graça, é beleza, é inteligência. Qual é o produto final de uma fábrica chamada televisão? Entende? É uma abstração, né? E então, mas você precisa abrir campo pra gente pesquisar. Um programa, às duas horas da manhã, às três horas, onde eu possa fazer o meu tio e o Arte, onde o Durst possa adaptar o Ibsen que ele quer, sei lá, a loucura que ele quer. Abre esse horário pra gente, pra gente pesquisar. E o que for aprovado, põe à disposição do consumo, ou seja, põe na novela das oito. Assim, a gente rompe um pouco com o estabelecido, tira um pouco esse necrosado das novelas. Você não acha que o Armação falou com isso? E a resposta, o que ele disse? A resposta, não, não tem espaço, não tempo. Não tem espaço físico. A gente está fechado aqui, não tem horário, não tem lugar pra vocês fazerem isso. Mas assim que tiver novos estúdios, eu vou abrir o horário e vou dar pra vocês fazerem as bobagens que vocês quiserem. Mas, por exemplo, o Armação... Quem sabe a gente faz alguma coisa. O Armação, eu sei que é o orçamento mais caro da Globo hoje. E é um programa absolutamente experimental. É, é experimental, mas acho na forma... Não, você pode não gostar, mas... Não, não é que eu posso não, 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 não é aí uma questão de não gostar. Não, mas eu digo assim... Uma questão é um conceitual, quer dizer assim, não é experimental porque ele só experimenta na forma. Né? Isso não tem muita seriedade, né? Eu acho que experimentar, pô... Tudo bem, mas tem alguma coisa de experimentação. É, experimenta na forma, os clipes estão aí, né? Mil clipes. Se você passa o clipe de noite, fica lá. Você... Aí, assim, todos os clipes são mais experimental, né? Lima, você, todo mundo sabe, é um excelente ator e tal, mas... E todo mundo conhece também seu lado de contador de caos. No intervalo, o Marcos Weinstock, que é o autor desse nosso cenário aqui, conversou comigo e contou uma história sua que é muito engraçada e eu queria que você contasse. Que é a história de quando vocês viajaram pra Andradina e você falou que o poeta é fingidor, fingidão, como é? Você falou que o ator, você parafraseou o Fernando Pessoa, que é fingido. E eu sei dessa história, pelo Marcos, que você fez um discurso de saudação pro prefeito de Andradina, num almoço. Tinha alguém que fazia um discurso? Você fez o discurso. Como é que foi esse discurso? A primeira vez que foi um elenco profissional em Andradina, fomos nós, no Teatro de Arena. A gente pegou um ônibus, eram 16 horas de viagem naquele tempo. Saiu daqui à noite, viajou de ônibus a noite inteira, Dina, Esfate, Paulo José, Guarnieri. E chegamos lá, era às 6 horas da manhã, mais ou menos, e tava uma porção de gente com um cartazinho assim, Andradina, saúde, o elenco do Arena e tal. Depois, eu cheguei pra eles e falei, um atão de manhã, deixa eu ver com o seu cartaz, assim, trabalho no cemitério, o prefeito mandou, eu vim, ele era coveiro, pegaram o coveiro e mandava, o prefeito mandou ele lá com o cartazinho. Eu falei, mas então nós já vamos logo embora, o senhor vai pra casa descansar? Ele disse, tá bom, muito obrigado. Aí chegou e foi correndo, nós tínhamos insônia, né? A noite foi terrível, viajando de ônibus, e chegou lá o coveiro com o cartaz, saudando o Arena. Aí veio o prefeito, o deputado da região, na hora do almoço, a gente logo pra dormir, né? Que hora de dormir, porque de noite tem espetáculo. Antes de ver, dar uma volta na cidade em carro aberto, pra mostrar que nós estávamos lá mesmo, que não era mentira. E os caras falaram, não, vamos lá, vou mostrar que vocês estão aí mesmo, tá? Vamos lá. Então nós fazíamos assim com o público, aí chegou na hora do almoço, alguém tem que falar, então fala, o deputado fez a saudação lá, se algum dos senhores quer fazer uso da palavra, o Guarnelho olhou pra mim, eu olhei pro Paulo José, mas olhou pra Dino, o Guarnelho diz assim, nosso companheiro, o Ivan Duarte, vai te vestindo umas palavras, a cidade de Andradina, eu levantei, diz assim, pelo muito que tenho de poeta, pelo muito que tenho de louco, devo dizer que Andradina é uma pérola na testa do sertão. Foi um tal de macarronada. E a história? Não acho de tão mau gosto assim a frase. E no intervalo você mesmo contou a história de quando vocês chegaram a pelota com a Arena contra o zumbi, essa história o telespectador tem que ficar sabendo. É, porque também tudo isso foi, o Arena tinha, assim, o básico é que viajava muito, ele era andejo mesmo, basta dizer que o último espetáculo, o teatro de Arena acabou no lugar onde acabam as coisas que sabem acabar. Acabou em Marcélia. O último espetáculo do teatro de Arena foi em Marcélia, nós vínhamos do Festival de Nancy, tínhamos trabalhado em Toulouse, Lyon, Marcélia, a gente fez um espetáculo, quando o Boal estava aqui preso e muitos de nós não podíamos mais voltar ao Brasil, então representamos assim, quando terminou o espetáculo em Marcélia, o Antônio Pedro, o Bibi Vogel, olhou um para cada dois, e agora? Ela falou, não, eu vou voltar para Toulouse, tenho um amigo lá, eu vou para Paris, eu falei, ué, acabou gente, acabou a Arena, eu vou voltar para São Paulo fazer uma novela do Geraldo Vietre, que era uma fábrica. Eu falei, nossa senhora, e pegar um avião de Marcélia, bem, mas viajava muito, a gente desfraudou a bandeira do Arena por aí, Roma, Venezuela, Nova York, Broadway, trabalhamos na Broadway, com estreia e tudo, direito a Clive Byrnes na plateia e tudo, e ele disse uma coisa que não fica de todo mal para nós, no Time, em quatro colunas, saiu, a Company of Higher Passion, Noble Commitment and Enormous Skills, nesse Enormous Skills eu me coloco, se vocês me permitam, com fotografia e tudo. Então, a gente trabalhou no Brasil inteiro, durante nove anos fizemos zumbi por aí e tudo. Nós estávamos entrando em Porto Alegre e vendemos um espetáculo para Pelotas, também dos primeiros elencos profissionais que iam lá. O elenco foi na frente, eu estava de carro, fui de carro, cheguei atrás, né? Quando eu cheguei, tinha um carro com alto-falante em cima anunciando, hoje, hoje, no Teatro Gonzaga, colégio, no Teatro do Colégio, Colégio Gonzaga, o Arena contra zumbi, o Arena contra zumbi. E eu falei, poxa, cheguei, pô, para aí, não é contra zumbi, não, contra quem? Jefferson, Jefferson, você gostaria, o Jefferson, o Rios quer te fazer. O Lima, você falou com tanta paixão, você falou do Teatro de Arena, foi a década de decisiva, eu queria que você falasse mais, então, desses dez anos, porque você contou algumas anedotas. Isso é uma coisa tão forte, é evidente que você gosta mais do teatro do que da televisão, pelo menos para sentir essa coisa. Eu fiquei com essa impressão. Você se dá bem ter uma espécie de coisa compulsiva com o instrumento que é a televisão, mas a paixão me parece que ficou com o teatro. É, naquele teatro, naquela ocasião, naquela época, né? A paixão veio pelo teatro de Arena. É. Você tem alguma história de Arena. Década de 60, hein? História engraçada de censura. Censura? Há mil, quem não tem história engraçada? A própria censura é uma história engraçada, né? Senão trágica. Eu fazia desses programas experimentais, eu fazia um quadrinho com o Fernando Faro, né? E um dia, eu soube um texto do Sênes de Perri, que é da Terra dos Homens, que é um texto muito bonito sobre uma criança no colo de um mineiro, né? Que ele fala isso aí, amparado, protegido, pode ser Mozart, criança, tal, e aquelas mãos, tal. Era um bonito texto. E para essa imagem, para ilustrar esse texto, que a gente um pouco invertiu o processo, né? Um texto para ilustrar uma imagem, mas ao contrário, uma imagem para ilustrar o texto. A gente queria dizer o texto do Sênes de Perri. E vamos arranjar uma imagem, o Fernando Faro bolou uma lesma. Você sabe lesma? Se você jogar um pouquinho de sal, ela vira água, né? Mas antes é terrível o que acontece com ela. E era uma imagem fortíssima, um negócio assim. A gente pôs, não tinha truque, a televisão era movida a carbureto naquele tempo, né? A querosene. Então, tinha uma chapa de vidro assim, pôs a lesma aqui, a câmera pegava por baixo, numa mãozinha jogava o sal, enquanto ela se contorcia e se transformava em água, aquela coisa nojenta, eu dizia o texto do Sênes de Perri. E era exatamente isso. Aí a censura me chamou, um cara me chamou, o que você quis dizer com isso? O que eu disse? Só o que eu disse. Aliás, nem é meu. É Sênes de Perri, Terra dos Homens. Tradução do Rubem Braga. A mim não me engana. Bom, então o que eu quis dizer? A lesma é o povo, o sal é o poder. Eu falei, bom, que ideia do cacete. Muito obrigado. Mas não ia ser, respeito à autoridade. Não ia ser idiota, mas que deu ideia imbecil nessa. Eu quero ser intérprete agora de uma pergunta que é da equipe e chefiada pelo Ditinho. O Lima sempre teve muita intimidade com o pessoal da técnica, porque, como não sei se você sabe, o Lima começou na parte técnica como operador de mesa, lá na Rádio Difusora, Rádio Tupi. Então, os cameramen estão querendo perguntar para você, através de mim, três coisas. O cameramen não tem direito de perguntar. Nunca vi o cameramen perguntar. Também, nunca vi. Nunca vi. O cameramen e o cameramen. É o Ditinho, olha lá. O Ditinho quer saber se você ainda para nas marginais para assistir jogo de futebol de time sem nome, com camisa e sem camisa. E ele quer saber também se você ficou rico trabalhando no teatro, na televisão ou como. E eu pergunto se você está pagando café. Eu já disse para ele que é uma fábula. Esse negócio que contam do Lima, que o Lima é mão fechada, é mentira. Ele me deu um cachorro que custa 20 mil pau. Eu usei a mão desse aqui e eu testemunho. Em compensação, outro dia, ele tirou da carteira e me mostrou inteiro e vivo os 100 mil reais que o pai dele deu para ele vir para São Paulo, de Uberlândia. Então, só essa pergunta. Mas se for uma homenagem ao meu velho, não foi para Andorista, rapaz, que é isso. Exato. Então, o Ditinho quer saber. Primeiro, se você ainda para na marginais para assistir jogo de graça. Se você ainda vai na padaria real, passa a noite toda e não bebe nada. Deturpam tudo, hein? Pode responder. É uma pergunta da equipe através de mim, Satinho. Ah, geralmente eu estava morando mesmo. Eu comecei mesmo como operador de som, por isso que transo legal com eles aí. Porque não dava, eu queria fazer rádio teatro, mas não dava, porque... Você é a voz aí? Sempre tem esse negócio aí que eu tinha a voz de subaco. Você já foi a voz do Mãe da Chuva? Fui, é, sou dubladora também. Sou ainda hoje. E o Oligueto. Eu sou o canalista, o Oligueto também. Imita um pouquinho o Oligueto. Imita aí, imita aí. O Oligueto. O Oligueto, o Oligueto, o Oligueto. O Oligueto. O Oligueto. O Oligueto. O Oligueto. O Oligueto. 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 E eu estava morrendo de fome, rapaz. Eu estava na necessidade de nada. Então me arranjaram para dublar. Eu fui dublar, dublei. Esses caras passam até hoje. Olha, até hoje eles passam isso. Meus netos já assistem. Nem filhos. Meus netos já assistem isso e falam, vovô, você é que é uma da chuva só? Mesmo eles pagam nem um tostão, rapaz. O direito autoral nesse país é um paroeste, meu. Não me pagam um real. Eu passo a vinte e tantos anos. Deixa eu responder. Se ele não é tão pão duro. O som manda a chuva. Eu manda a chuva. Eu falo assim. Pô, guarda-babel. Cuidado, guarda-babel. Vem aí. Precisamos sair. Batatinha. Eu sou mesmo. Não, eu paro na marginal para assistir joguinho de vaga porque eu gosto. E depois eu gosto de tomar uma cachaça com eles também. E o que mais que eu faço? Dito. Vai na padaria. Na padaria da Real. Vou porque é lá que está um pouco de mim mesmo. Dos meus grandes amigos. Dos que fizeram comigo a televisão que vocês estão assistindo. Fomos nós que em 1950 estabelecemos todos os parâmetros ainda vigentes. Walter Durst, Dionísio Azevedo, Walter Forza. Fomos nós que ali pateticamente fizemos essa televisão. Que é essa máquina que nos sufoca todos hoje. Mas a gente não pensava nisso naquele tempo. A gente fez bem intencionado. Mas inclusive a nomenclatura, diretor de TV, diretor de estúdio. Fomos nós que estabelecemos naquele momento. Eu não posso me apartar dessas coisas. Lembrando aqui o Lau. Lembrando o Lau. O Barbeiro. O Lau Barbeiro também é grande amigo meu. Eu gostava de ficar o dia inteiro sentado na barbearia. Mas isso é uma coisa lá de Minas. Lima, você agora há pouco disse que não gosta de poder. Não se afasta das pessoas poderosas. Quando você veio pobre, menino pobre para cá. E você tinha que lutar muito pela sobrevivência. Qual era o teu sonho na cidade grande? Era continuar pobre? Ou era enriquecer? O que você sonhava? Comer no dia seguinte. Primeiro. Você devia ter certamente algum sonho maior. Eu cheguei aqui em São Paulo. Foi pouco depois da guerra. Eu cheguei com 16 anos, em 46. E era um momento particular na história da humanidade. A gente acreditava que tinha mesmo conquistado a paz. Que haveríamos de fazer um novo mundo. Mal sabíamos. E isso estava latente nas pessoas. Mal sabíamos que no dia seguinte começou uma outra guerra. E agora mais feroz ainda. A guerra foi mais terrível. Então eu chego a São Paulo. No momento... São Paulo tinha em 46, 1 milhão e 500 mil habitantes. Era uma cidadezinha muito bonitinha, adorável. Tinha árvores lindas na Avenida Paulista. E a cidade acabava na constelação. Ali no Hospital das Clínicas. O bonde fazia uma volta e voltava para o centro ali. E dali, do Hospital das Clínicas até a Tupi. Né, Walter? Era uma picada. A gente vinha a pé. Era uma picada. Tinha árvores. Era um bairro bonito. E o Chateaubriand, já é louco, tinha o Portinari em um auditório de rádio. Tinha os retirantes do Portinari à volta. Cidade do rádio. Cidade do rádio. Tinha ali, é. Até me lembro que um dia foram pintar lá. Os pintores tiravam os quadros para pintar. Botaram os quadros outra vez. Dez anos depois, o Chateaubriand foi lá. Ah! Tem um ataque. Estava tudo de cabeça para baixo. Mas então eu cheguei nessa cidade assim, com 16 anos, vindo lá do interior. E sabe, a minha mãe era atriz, né? E eu também estou psicológico do ator que eu sou, Thaís. Formou aí com a minha mãe, né? Claro que eu via ela interpretar, representar. Tem um lance até muito interessante. Minha mãe estava trabalhando em Bebedouro. Numa cidadezinha do interior, hein? Naquele tempo era bem pequenininha mesmo. E eu acompanhava a minha mãe. Ficava na Cuxia, né? E ela estava trabalhando. E ela, como toda estrião assim, tinha um grande domínio sobre o público. Ela estava fazendo Maria Cachucha, do Jussi Camargo. Ela estava fazendo aquela peça e, de repente, o público começou a dispersar. E subla, blá, blá, conversa, levanta um, sai. Ela se perdeu um pouco, veio vindo, veio vindo, se encostou ali na Cuxia. E eu tinha, o quê? Doze anos, né? Ela chegou e falou assim, vai ver o que está acontecendo, menino. Eu era um sapo, um vreles mortal. Ela era uma atriz. Vai ver o que está acontecendo, menino, vai! Eu saí, dei a volta lá, né? Tinha acabado a guerra. Tinha acabado a guerra e eu cheguei. Acabou a guerra, acabou a guerra e eu cheguei. Mãe, mãe. Ela trabalhando, né? Acabou a guerra. Ela fez assim, no meio da peça. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retombrante. E estabeleceu um dos momentos de teatro mais puros, bonitos e perfeitos que eu vi na minha vida. Porque ela começou a declamar. E a guerra não tinha acabado para ela. Tinha acabado para todos que estavam na plateia. Então, ela aproveitou aquele momento com uma propriedade e uma grandeza que ficou muito bonito. Então, de um povo heróico, brado, até beleza e dignidade e tudo ela emprestou. De um povo heróico, brado e o sol da liberdade. E o público começou a repetir com ela. Foi de uma beleza, rapaz. Esses momentos me trouxeram a São Paulo. Com eles, eu tentava ser ator, mas não conseguia. Tinha voz de sovaco e fui ser operador de rádio e pequenino marginal, né? Trabalhar nesses trabalhos marginais. Mas a humanidade era melhor e São Paulo era muito melhor. Lima, infelizmente, sincera, infelizmente, é muito sincero, nós temos que terminar o programa aqui. Esse programa está sendo gravado com uma certa antecedência. A nossa fita está acabando. A gente não tem mais jeito de continuar conversando com você. Eu falo tanto que sempre ouço isso. A fita está novinha, a fita está novinha. Hoje você não ouviu, mas eu sei que está. A gente tem, infelizmente, terminar o Roda Viva aqui. E agradeço muito a todos vocês que participaram. E agradeço a você imensamente pela graça toda com que você respondeu as nossas perguntas. Muito obrigado. E o Roda Viva volta, então, segunda-feira que vem, às 9h20 da noite. Até lá e obrigado. Tchau, tchau.